Boa tarde, hoje é o dia 8 de novembro de 2012, entra no ar a TV Câmara a imagem da cidadania. Dentro de instantes você vai acompanhar a transmissão da reunião da Câmara Municipal de Vereadores ao vivo. Essa transmissão acontece pela TV Câmara Canal 13 e também você pode assistir a reunião da Câmara de Vereadores pelo site da Câmara. Basta acessar www.câmara.div.mg.gov.br Na pauta da ordem do dia nós temos hoje seis projetos para serem analisados, apreciados e votados pelos senhores vereadores. Para a Tribuna Livre está inscrito o cidadão José Francisco Alves Corgozinho, que tem como tema o questionamento para arquivo à posteridade com relação às eleições de 2012. Você fica agora com a 69ª reunião ordinária de 2012 da 22ª Legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. As 14 horas e 3 minutos, hoje dia 8 de novembro de 2012, havendo coro regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 69ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Antônio Paduano a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Geraldinho da Saúde a leitura de artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O trecho do evangelho que vamos ouvir é de Lucas, capítulo 11, versos de 1 a 7. A oração. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Diz-lhes ele, então, quando orar-lhes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e não nos deixei cair em tentação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Agradeço os vereadores Antônio Paduano e Geraldinho da Saúde, em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao nobre secretário a leitura das correspondências e comunicações. Expediente da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. José Francisco Alvo Cogozinho. Tema. Falar sobre o questionamento do arquivo da minha posteridade a respeito da eleição 2012. Expediente do Legislativo. Projeto de lei. Número CM 014-2012. Homologo os nomes a serem agraciados com a comenda Consciência Negra. Ofícios. Número 12-13-2012 do Executivo, que responde a indicação do vereador Anderson Saleme. Ofício. Número 02-2012 do Executivo, responde a indicação do vereador Adair Otaviano. Ofício número 024-2012 do Executivo, que responde a indicação do vereador Hilton de Aguiar. Ofício número 35-36-2012 do Executivo, que responde a indicação do vereador Pastor Paulo César. Ofício número 37-2012 do Executivo, que responde a indicação do vereador Roberto Bento. Ministério do Desenvolvimento, combate à fome. Ofício circular externo. Em cumprimento e determinação da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao custeio de ações e serviços de caráter contínuo. Assinado, Antônio José Gonçalves Henrique, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social. Ofícios do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o município. Senhor Presidente, foram lidos na tarde de hoje. Todo expediente. Agradeço, senador Rodo Zé Milton. Solicito ainda a leitura das proposições. Indicações, apesar de requerimento e moções. Indicação número 297-2012, vereador Anderson Saleme. Moção de pesar, número 067-2012, vereador Edson Souza. Indicação número 288-2012, vereador Roberto Bento. Senhor Presidente, foram lidos na tarde de hoje. Todas as indicações, voto de pesar e requerimento e moções. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios de comissões. Não havendo manifestação, passaremos então à tribuna livre. Palavras, presidente, comissão. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor Presidente, é só a título de informação, senhor presidente. Em relação àquela comissão especial que foi nomeada para estar averiguando as prestações de contas das entidades, ontem nós fizemos a prorrogação dos trabalhos desta comissão por mais 30 dias, senhor presidente, pois o prazo findava no dia de hoje. E, portanto, já visto que ainda não conseguimos concluir os trabalhos a respeito desta comissão, resolvemos então prorrogar os trabalhos dela por mais 30 dias, para que a gente possa ter os documentos em mãos, e assim nós possamos fechar esta comissão, dando um respaldo, dando uma resposta a toda a sociedade vinopolitana, principalmente aqueles que fizeram a denúncia a respeito destas questões. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento, vereador Beto Machado. Sendo assim, fica, portanto, aguardado o resultado dessa que é uma das comissões importantes da casa. Passaremos, então, à tribuna livre. Informamos ao senhor tribuno que assinou o texto. Informamos ao senhor tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 da casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre, e terá oito minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos com aprovação do plenário. O tribuno de hoje é o nosso amigo José Francisco Alves Corgozinho, que vai discorrer sobre o tema Questionamento para arquivo da minha posteridade a respeito das eleições de 2012. Boa tarde, senhor vereador Ander Saleme, dignito presidente dessa casa. Conforme eu peço permissão ao cumprimentá-lo, deixar-os entretanto e diretamente aos conformimentos, conforme dizia Odorico Paraguaçu. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os reeleitos na sua pessoa, que eu fiquei surpreso que alguns eram para ter votado e não votou. Mas povo é povo e o que pode fazer? Quero cumprimentar aqui de pé os dois vereadores que conseguiu se reeleger pelo PMDB, a Daíra Otaviano e o Tom Aguiar, porque para mim eles foram grandes nesse processo eleitoral deste ano, porque eles bateram de frente com o Congresso Nacional, a máquina pública estadual, a máquina pública municipal, e o complô de 17 partidos, que na próxima admiração será 17 empreguetes. Isso, para vocês, é um cumprimento de pé, porque enfrentar isso aí, eu acho que não deve ter sido fácil. E o que não envolvi no processo, então, quero deixar. Ao mesmo, quero dizer a respeito do candidato a prefeito, Galileu Teixeira Machado, que esse homem deu prova da sua capacidade e da sua competência por fazer uma campanha sem nenhum comitê para poder programar alguma coisa para a sua caminhada. Isso, para mim, foi um feito importante, e creio que seja para os historiadores também, vai ficar na história de Divinópolis, nos seus 100 anos, esse cidadão que fez uma campanha pobre, arrastando o pé na poeira e na lama, em algumas outras coisas, conseguiu o número de votos, porque conseguiu enfrentando a máfia que foi montada contra ele, a máquina pública estadual e a municipal que foi usada do jeito que achou que devia ser usada, e mais o complô do 17, partido que na próxima administração será 17 empreguetes. Isso é uma coisa muito interessante, porque deve ser realmente relatado. E isso aí, de falar de máquina pública, saiu agora recentemente, que o dia que eu escrevi para essa tribuna, senhor presidente, eu não conhecia o famigerado decreto prolongando o feriado no ponto facultativo, no final de semana, no município de Divinópolis. Isso, para mim, se eu tivesse sabido, o discurso aqui hoje, ele seria outro. que nós tivemos três anos e seis meses de má atendimento e agora, um final de ano, com péssimo atendimento, principalmente na área da saúde. farmácia resumida nos seus horários de atendimento, a condição de pessoas ser atendidas, postos de saúde fechados. Que a UPA 24 horas não funciona com os postos de saúde funcionando, eu quero ver funcionar com os postos de saúde fechados. uma das minhas últimas tribunas aqui, depois que eu terminei, eu fui embora, eu acho que foi em 2011, 2012, não sei, teve um vereador que me chamou de covarde, porque eu não fico para ouvir, após a minha fala, o que o vereador vai comentar. é pena que ele não está aqui, se eu estivesse aqui, eu ia falar para ele. Eu não preciso se preocupar, não, porque eu tenho o vídeo lá em casa e foi avaliado por um advogado. Estou quase achando a brechinha para nós dar um outro encaminhamento em cima da fala dele. Agora, eu acho que é covarde, não é eu não. Covarde é eu, é aquele que vota um paráfio igual a esse aqui, limitando o tribuno, limitando espaço, limitando o horário, que é o caso do paráfio 267 a 270. Eu acho que esse aí é que é o covarde. Covarde é aquele que está em recesso e vem à Câmara de Vereador alterar uma lei a mando do prefeito, que é a Lei 6.589, para dar condições da Copasa usar e cobrar de nós a maneira que ela quiser. Isso aí que é covardia, eu acho que isso aí é que é ser covarde. Eu não. Porque eu não preciso me preocupar com o que vai falar de mim ou não, porque eu faço questão de uma coisa. Falam mal, eu falo bem, mas falam de mim. Eu não posso é ficar esquecido. Igual muitos vereadores que passaram aqui, hoje ninguém fala neles, nem mal. Nem mal fala Deus. Isso aí que eu acho, tá? Igual muitos que é que. Teve um que falou também que eu sou invejoso, que eu tenho inveja, não sei o quê. Não, não tenho inveja, não. Eu sou um comunitário com dois congressos nacionais de associação de moradores nas costas, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, e um congresso do Estado de Minas Gerais, que nós criamos o Conselho Nacional de Associação de Moradores, a Federação Mineira de Associação de Moradores, que os políticos foram afunilando, 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 até elas deixarem de existir, igual aconteceu com o nosso regimento interno. Pega o nosso regimento interno da década de 80 e pega o de hoje e compara para ver a diferença que ele é. Ele vai afunilando, vai afunilando, até chegar onde nós queremos. Eu não sei por que que eu tenho inveja, não tenho inveja nenhuma, não. Tem uma Conferência Nacional de Saúde nas costas. Fui eleito para Inuma, um Guarapari, em 2001, que eu recusei ir. Por quê? Porque eu não vou nesses encontros, nem para passear e nem para divertir. E lá em Guarapari seria uma boa, banho de mar e tomar água de coco e comer camarão. E eu recusei. Diante da minha recusa, então, o secretário municipal de saúde, meu povo do Greco, disse assim, então, não haverá delegado na Conferência Nacional de Saúde de 2001. Eu não vejo por que me chamar de invejoso, de covarde, porque os atos de covardia não é eu que pratico, não. Eu brigo contra eles. Enquanto Deus me dê força para caminhar e falar, eu estarei aqui. O que mais me entristece na vida é ver o Chayena Azevedo da Ordem e os vereadores e empreguete por vá. Obrigado pelos passos e a atenção que me dispensaram. passaremos passaremos então ao Próximo Questão de ordem, Presidente. Questão de ordem concedida. Sr. Presidente, pediria a Vossa Excelência que pudesse liberar a ausência do vereador para que ele possa participar de uma reunião com algumas empresárias do Shopping Planeta e do Plus para de assunto do município. Então, a reunião foi adiantada e me ligaram perguntando se poderia participar dessa reunião. Então, peço a Vossa Excelência a minha liberação do plenário. Está autorizado a vereador Rodson represente esse parlamento nessa reunião com os empresários da região do Shopping. Passaremos então ao pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador do PR Geraldinho da Saúde. Sr. Presidente, permissão para falar sentado. Permissão concedida. Sr. Presidente, novos colegas vereadores, quero cumprimentar todos que fazem presente nessa tarde hoje no parlamento, na pessoa do Fio, Corgozinho, grande líder comunitário e que com certeza tem nos deixado em cada momento que passa nessa casa uma mensagem positiva para este parlamento. Sr. Presidente, inicialmente, o primeiro assunto que eu gostaria de abordar é o que rola nas mídias hoje em Divinópolis e no que tange ao atendimento, assistência, saúde à nossa população. Divinópolis, por ser uma grande cidade, uma metrópole e ser uma cidade em referência de saúde, Sr. Presidente. Com essas medidas todas adotadas em vários municípios desse país, Divinópolis adotando também, o pronto-socorro vira um gargalo, já é um gargalo naturalmente, e quando você tem esse momento da sexta-feira sendo um ponto facultativo, com certeza o pronto-socorro a tendência é inchar mais do que já está. É um atendimento que com certeza se dificulta cada vez mais para o nosso cidadão. Ontem eu conversava com o secretário de governo por telefone e preocupado, Sr. Presidente, com a existência farmacêutica, como todos nós, vereadores, estamos preocupados. O cidadão comum, quando ele vai a uma fila, a uma farmácia, para buscar o seu medicamento, ele no mínimo ele não deve perder a sua viagem. Ele tem que ter feito um planejamento na vida dele para ter o medicamento durante os 30 dias ou 60 dias. É necessário que ele encontre esse medicamento para poder fazer uso deste remédio para sua assistência à saúde. E ontem eu falava com o secretário de governo da preocupação porque chega ao meu gabinete todos os momentos. Porque sou presidente da Comissão de Saúde, porque estou vereador até dia 31 de dezembro e porque defendi essa bandeira não porque estou meramente política porque acho que é uma das bandeiras mais difíceis e uma das áreas mais tristes mesmo que é o momento da dor e da doença e que nós temos que planejar de fato uma saúde uma assistência de qualidade. Para essas unidades de saúde todas têm o cadastro do usuário. E a farmácia também não é diferente. Ela tem um cadastro desses usuários. Então é necessário que esses cidadãos então quando vai buscar o seu medicamento se nós iríamos ter esse problema desse tempo difícil que nós então tivéssemos encaminhado a essas unidades básicas para cada cidadão aquele remédio porque aquele cidadão que no dia em que tiver que buscar o seu remédio e que for no momento desses em que essa farmácia não estaria funcionando e que então esse medicamento fosse enviado à unidade e comunicado ao usuário. Isso é uma gestão. Isso é uma coisa tranquila da gente poder analisar. Eu falava com o secretário de governo ontem da minha preocupação e que a gente tinha que buscar um caminho e ainda disse o seguinte senhor secretário eu vou solicitar amanhã o senhor presidente já que nós temos que defender o cidadão acima de qualquer situação qualquer questão política de que a Câmara então possa fazer o seu papel que a gente também possa ajudar na questão da economia vamos economizar para manter o serviço funcionando pelo menos o serviço básico se existe ponto facultativo no município quem sabe fazer o ponto facultativo na Câmara então retornando esse recurso para manter o medicamento o medicamento para o nosso cidadão e o secretário disse olha estamos tão preocupados que nós vamos discutir sobre esse assunto vereador o senhor pode ter certeza que vou te comunicar quanto a nossa decisão cujo fui surpresa hoje foi decidido então que a farmácia vai manter vai ficar aberta aumentaram as senhas mas não fui comunicado aí eu digo senhor presidente como aliado desse governo ser aliado a um governo em que quando estive à frente desse mandato como presidente da comissão de saúde por muitos momentos assuntos sérios até participei das discussões e quando eu falava da dificuldade que a população vive na questão da assistência farmacêutica que ampliássemos o número de senha que até nós nos sacrificássemos para manter os servidores trabalhando para bancar esse dia trabalhado para a população não sofrer as penalidades tendo que voltar para casa então senhor presidente cujo me causa estranheza que eu tentei falar hoje a manhã toda com as pessoas com quem tinha falado ontem ninguém me atendeu mas foi resolvido mas sabe por que senhor presidente porque isso aqui realmente infelizmente vira um teatro você participa da luta de uma cidade você sonha com qualidade de vida para esse nosso povo e quando você questiona a situação dela até colocando em risco até o trabalho da gente a casa aberta talvez não entenderam o meu recado mas resolveram e não me comunicaram sabe por que vereador Gilmar você que vai ocupar esses meses aqui na câmara porque a gente faz parte de um momento apenas da história mas a vida política continua e uma coisa senhor presidente que ela deixa bem claro eu não deixei a militância política eu continuo nela e continuo preocupado sim com a condição de vida do nosso povo e continuo preocupado sim com o pronto-socorro superlotado e continuo preocupado sim com o UPA funcionando na região sudeste mas não funcionando na sua totalidade e continuo preocupado sim com a crise que o governo vive hoje o poder executivo vive hoje porque continuo preocupado porque fui eleito até o dia 31 de dezembro deste ano 2012 então estou feliz senhor presidente do governo mesmo não comunicando mesmo não falando desses encaminhamentos que eu fiz ontem eles resolveram o problema o problema onde a população de manhã cedinho de madrugada brigava por uma senha para receber o medicamento mas hoje resolveram isso que eu questionava ontem e não me comunicaram porque eu sou carta fora do baralho no entendimento então conclusão de tudo isso senhor presidente estou muito feliz missão cumprida cumpri meu mandato sei que talvez não entenderam muito porque muitas vezes tentei construir até apoiando muitas situações e hoje quando você dá uma ideia dessa para ver assistências acontecida 100% da população você não é comunicado então agradeço a Deus por esses 4 anos que passei aqui e por mesmo como último ato meu mesmo não aparecendo e não ter sido atendido por eles eu fiz meu papel porque ia falar isto aqui hoje ia colocar em checkmarts até a nossa câmara pedindo que a câmara então economizasse revertesse esse dinheiro economizado ao município para que assistência fosse exercida a farmácia 100% para que as senhas fosse ampliado o número de 100 para 200 mas chegar a 150 pelo menos entenderam o meu recado não me não me não me capitalizaram essa solicitação não me interessa o que interessa é que a população vai ser atendida o que interessa é que o medicamento vai estar chegando e o que interessa é que a população não tem que pagar o preço nós somos eleitos para gerir o dinheiro público e nós trabalhamos para o povo e é para isso que nós estamos aqui então vou sim caminhar mesmo que dificilmente não seja entendido mas quero cumprir meu papel senhor presidente sabe por que? ontem até me estranhei eu li no jornal um dos gazetes do oeste uma matéria onde traz uma foto minha em que a gente provocou aqui o ano passado uma audiência pública tratando as questões das drogas falei semana passada quanto a minha preocupação com a população de rua o número crescente que o Divinópolis vive hoje com tantos transeuntes morando nas ruas usuários de álcool e droga e ações precisando ser feitas e executadas eu solicitei que fosse criado um ambulatório para atender essa população de rua para tirar essa população da dignidade tanto para eles como para o cidadão de bem e hoje ontem eu ouvi uma matéria no Gazeta do Oeste também que trata de saúde trata de vida em que falava sobre que essa audiência pública provocada por nós pelo deputado Jaime no ano passado é capa hoje é matéria do jornal Gazeta porque fala que essa primeira audiência será tema no projeto de lei a lei anti-drogas número 11.343 barra 2006 deputado Jaime aproveitando a matéria com os deputados que aqui estiveram presente Reginaldo Lopes secretário de de políticas de drogas do Estado vão aproveitar esta matéria vão aproveitar esta matéria para poder então imbuir no documento que o Congresso está soltando para terminar seu presidente nesses dias que que a gente vem trabalhando às vezes talvez não até não sendo entendido a saúde continua sendo a bandeira nossa não porque é uma bandeira política mas é uma bandeira de preocupação com a vida nós temos o desafio do ano que vem da UPA funcionando 100% com profissionais médicos com farmácia nós temos a preocupação ano que vem também com hospital público e se Deus quiser a gestão desse governo com certeza vai dar um salto de qualidade porque na farmácia que nós fizemos ontem foi solicitar que ampliasse o número de senhas para aumentar o atendimento e que aumentasse o horário que bom que o governo atendeu muito obrigado só para concluir doutora Luísa que bom que as pessoas entenderam o meu recado porque nós estamos aqui é para somar pela vida como vereador paduano durante seus 10 longos mandatos 40 anos de vida pública me ensinou e muito nesses 4 anos me ensinou que com a serenidade com a vontade de fazer com que as coisas mudassem e melhorassem a gente pode conseguir chegar ao nosso grande objetivo fui parceiro nos 4 anos desse governo continuo sendo portanto quando liguei ontem eu gostaria de ter sido respondido pelo governo quanto a minha preocupação porque quem estava falando não era o vereador meramente intitulado vereador mas o cidadão comum o homem que preocupa com a saúde professor de ética em relações humanas em saúde como trabalhei no hospital São João Deus espero que o governo abençoado pela luz do divino espírito santo e apoiado pelos poderes legislativo mais dois minutos depois eu passo mais dois minutos vereador e apoiado também pelo poder do espírito santo poder legislativo e poder judiciário posso fazer a grande parceria para que a nossa cidade possa chegar ao grande progresso que nós sonhamos uma saúde e qualidade uma atenção primária forte e o hospital com resolutividade dentro dos problemas que nós mais sofremos que é a falta de cirurgia letiva que ainda é um gargalo e com leitos reduzidos e que os nossos problemas graves que ainda temos que é a ortopedia que hoje o jornal também estampa dificuldade com o senhor João Deus o que o único prestador tem não ter ortopedista atendendo precisamos de resolver um problema é um problema local e a gente tem que buscar responsabilidades nossas que estamos no poder e que recebemos do povo para prestar esse serviço espero que o espírito santo ilumine as autoridades os gestores e os homens da política para que encontrem a solução desse problema porque estaremos de lá a partir de janeiro fazendo nosso papel sentado junto do povo buscando cada vez mais participar da vida dessa cidade passo a palavra ao vereador Toluís me desculpe agradeço a parte eu lastimo vereador que o senhor ainda não tem aprendido durante esses quatro anos que honestidade e honra são palavras muito longe desse governo quando se fala por exemplo que a UPA não está funcionando que os aparelhos estão chegando hoje a secretária falou isso e eu fico abençoada de ver a quantidade de mentiras que são ditas para a população e o 30% da população acreditou nessas mentiras porque um mês atrás com aquele monte de promessas que foram feitas não tinha nenhuma crise e um mês depois tem a crise a obrigação deles vereador é dar realmente remédio para todos e não até duas horas da tarde tem obrigação de ficar cinco horas e tem obrigação de dar os remédios eu vou ser mais rápido por causa de você muito obrigada muito obrigada só para concluir quero saber o seguinte quero dizer que nesse momento nosso que pouco o governo teve o olhar humanizado ampliou o número de senhas e resolveu o problema é isso que nós queremos tem desafio a ser vencido concluindo desafio a ser vencido eu espero que a sabedoria deste homem com o governo composto poderá de fato fazer a transformação que a cidade mais merece do nosso povo trabalhador muito obrigado senhor presidente cumprimento vereador Geraldinho da Saúde e peço desculpa para discordar de uma fala vossa excelência tem sido sim um bom vereador tem atuado com seriedade tanto na câmara quanto nas ações do executivo e parabéns pela vitória do aumento do número de senhas e também da extensão do horário quero lembrar ainda a distribuição dos remédios feitos em casa que vossa excelência tanto lutou para aquelas pessoas que estão acamadas e que não podem ter a mesma facilidade de quem pode sair de casa e ter uma vida quase normal então vossa excelência essa é muito importante e o poder executivo até o final do ano contará também com esta câmara e vossa excelência que tem o poder de voto poderá sim mais do que nunca exercer o seu papel de livre consciência e valorização do seu mandato passaremos a palavra ao vereador Edmar Rodrigues para que assuma a condição dos trabalhos e possamos fazer o uso como vereador boa tarde senhores vereadores vereadora doutora Elisa Serri pessoas que presente servidor desta casa imprensa boa tarde a todos na continuidade do trabalho do presidente Anderson nós passamos a palavra ao presidente Anderson Salemi agradeço vereador Edmar Rodrigues pela condição dos trabalhos quero cumprimentar o tribuno Fico Argozinho que mais uma vez usa a tribuna nessa casa de uma forma muito clara e transparente embora também conheçamos a sua importância como líder comunitário apoiamos em vários momentos e se discordamos de algum posicionamento isso é fruto da democracia é fruto mesmo do dia a dia da atividade hora parlamentar hora comunitária mas sem sombra de dúvida é um dos principais tribunos que faz o uso desse instrumento de cidadania que a Câmara Municipal disponibiliza quero cumprimentar a servidora Ana Bárbara que no próximo sábado estará fazendo aniversário sendo uma servidora de bastante competência uma das servidoras destaque da diretoria financeira nós queremos como foi falado na última reunião agradecer as obras de melhoria na rua Goiás com Mato Grosso embora não concluída e aí resta cumprimentar os vereadores que também defenderam e lutaram e apoiaram essa ideia a comunidade daquela região já está mais calma vereador Beto Machado outros vereadores que no momento dos seus pronunciamentos certamente irão manifestar dizer que esta obra chega tarde porque muitas vidas se perderam mas chega a tempo de evitar que novos acidentes e novas mortes ocorram naquele cruzamento um dos mais perigosos da cidade em que pessoas com deficiência pessoas idosas e cidadãos considerados normais muitas vezes tiveram suas vidas prejudicadas com lesões graves e até com mortes um pedido antigo que foi feito através de vários ofícios indicações não só por este vereador mas também por outros dessa casa embora tarde tardia esta obra atende sim aos pedidos da comunidade que merece um olhar especial quero solidarizar com todos aqueles comerciantes em especial pessoal do depósito ideal leite desnogueira também da padaria também do posto de gasolina do entorno daquela região várias mercearias que bancas de jornal que estavam muito prejudicadas e agora terão um pouco mais de segurança para toda a região incluindo aí os pedestres que por ali circulam quero falar que ontem iniciou no colégio integral as oficinas de ideias um momento importante estivemos lá no fim da tarde ficamos por cerca de 40 minutos talvez um pouco mais conhecendo aquele que é um dos principais colégios da cidade e que está desenvolvendo um trabalho excelente frente aos jovens das crianças e adolescentes da região do centro da cidade e de bairros periféricos também a oficina de ideias mostra o talento daqueles jovens então cumprimento o diretor Eanes também João Carlos diretora Aura diretora Sueli pelo excelente trabalho que estão fazendo naquela escola naquele colégio e que certamente é destaque em Divinópolis por estar atendendo as questões da juventude as questões da modernidade Quero comentar também que nossa Câmara tem sido visitada por vários vereadores da nossa região hoje mesmo estaremos recebendo vereador Luciano de Formiga paraplégico pessoa batalhadora e que tem conquistado seu espaço na sociedade formiguense João Batista também de Oliveira um vereador revelação que está sempre frequente participando das reuniões na nossa Câmara Municipal a nossa Câmara então é modelo é exemplo de casa parlamentar e você cidadão que nos assiste venha também conhecer as dependências o trabalho dos vereadores porque quem não participa não pode questionar com aquela riqueza de detalhes o questionamento é válido em qualquer situação mas quem participa sabe mais e sabendo mais pode dizer onde podemos melhorar como podemos melhorar e a Câmara está passando por obras obras para melhor atender a comunidade e também o público interno servidores que estão em salas muito apertadas sem ventilação terão a melhoria nos próximos dias a previsão é que meados de dezembro estejamos entregando as obras que vão receber quatro vereadores também assessores e vamos fazer um remanejamento entre os órgãos internos tudo conversado dentro do possível porque a Câmara é muito pequena para a realidade atual vamos fazer a nossa parte para que no próximo ano possamos também esperar melhorias dos próximos gestores a Câmara então além dos quatro gabinetes estará construindo salas banheiros permitindo que tudo seja para acolhimento do público interno e também da comunidade que nos visita visita a defesa civil começou a remover as famílias nas áreas de risco hoje será feita a entrega das novas casas do programa Minha Casa Minha Vida uma promessa desse governo que também chega um pouco atrasado mas chega em tempo antes das chuvas pesadas que já estão sendo prometidas nos próximos dias amanhã e sábado os órgãos meteorológicos já apontam uma chuva em grande volume fazendo com que as famílias se preocupem muito com essas questões queremos então cumprimentar aquelas famílias das áreas de risco que foram agraciadas com as novas moradias que serão mais seguras mais adequadas e certamente melhores para esse público que sofreu por muitos anos vejo vereador pastor Paulo também que participa das reuniões todas as todas as reuniões que foi um grande batalhador pelas melhorias pelas conquistas da região daqueles que mais precisam queremos senhores vereadores público presente dizer que a câmara ela é um portal de cidadania ela é uma casa de ressonância uma caixa de ressonância todos os assuntos que aqui são tratados são também tem também um impacto na sociedade e vereador Geraldinho da Saúde ele traz a preocupação com esta chamada dificuldade do município de Divinópolis a área da saúde a área da educação a área administrativa elas merecem sim uma atenção especial a área social os cursos do Pronatec que estão parados os convênios que estão prestes a serem rescindidos nós da câmara como co-gestores do município temos sim que preocupar alertar e fiscalizar as ações do executivo a mesa diretora vereadores Anderson Edmar e Rodson e agora vereador Paduano que ocupa o espaço do falecido saudoso vereador Mildo Donizete nós estamos preocupados os demais vereadores também cada um da sua forma do seu jeito tem contribuído para que a gente aponte soluções ao executivo não é fácil nós que estamos chegando num momento agudo num momento em que pouco há para se fazer esses dois meses serão de contenção serão de dificuldades mas precisamos preservar os serviços essenciais saúde educação assistência social não podemos fechar todas as portas precisamos sim ter atenção ter o respeito com as medidas mas não podemos nos calar nos curvar estamos agendando horário com o prefeito para que possamos sugerir melhorias sugerir algumas questões que melhorarão este fim de ano para o executivo nós que recebemos uma parte do orçamento municipal estaremos analisando uma forma de economizar nesse poder para que possamos devolver em dezembro uma quantia que seja importante para o salvamento do município digo salvamento porque todos estamos envolvidos neste que é o município de Divinópolis a cidade princesinha do oeste não podemos a câmara que está bem administrativamente a câmara que está com a sua saúde financeira perfeita sem um sinal de crise um sinal de descontrole a câmara quer dividir com o município essa responsabilidade e para isso é importante que tenhamos a oportunidade de conhecer o problema a fundo saber com detalhes o que realmente está acontecendo mais dois minutos concedo mais dois minutos vereador então nós precisamos ouvir do executivo do prefeito dos assessores dos seus secretários qual é a real situação em que o município se encontra estamos fazendo estudo para que possamos propor mesa diretora vereadores também uma ajuda a este poder executivo que certamente vê com bons olhos porque a crise instalada é uma crise que em muitos municípios isso acontece mas Divinópolis não pode ser igualada a municípios menores a municípios que tem como fonte quase exclusiva o fundo de participação dos municípios então eu quero estar nos próximos dias sentado com os vereadores também com prefeitos e secretários para que possamos saber a real situação como está Divinópolis e qual o prognóstico quais os próximos passos para que a câmara também contribua com sugestões e seja respeitada o vereador Geraldinho fez um desabafo muitas vezes essa câmara é a última a saber de algumas questões importantes e é importante para nós que o poder executivo os secretários e o prefeito tenham nesses vereadores nessa câmara parceiros para o bem de Divinópolis não podemos ser cúmplices de questões negativas há poucos dias Divinópolis saiu no Bom Dia Brasil um jornal de audiência nacional e lá foram mostrados como o Divinópolis está e isso trouxe um certo desgaste para nós que recebemos telefonemas recebemos também algumas críticas que infelizmente não são justas porque não temos o poder de gestão do órgão executivo agradeço a sessão da palavra e peço aos vereadores que também formulem sugestões para que passemos ao chefe do executivo prefeito Vladimir de Farias Evedo muito obrigado nós agradecemos vereador presidente Ano Saleme pelo seu pronunciamento e antes de passar a palavra ao próximo vereador escrito nós retornamos às funções de trabalho dessa presidência ao presidente Anderson Saleme ouviremos agora com toda atenção após vice-presidente conduzir a reunião de forma brilhante vereador Hilton de Aguiar do PMDB senhor presidente mesa diretora nobres vereadores imprensa a quem nos assiste pela TV Câmara pela internet uma boa tarde em nome do Corgozinha a todos que aqui estão presentes uma boa tarde também senhor presidente agradecer ao tribuno do Corgozinha pelas palavras manifestadas em nome do vereador Hilton e também do Adair Otaviano eu tenho a minha opinião do senhor que falem bem ou falem mal mas falem de mim também apesar que a campanha do Corgozinha senhor mesmo foi feliz na sua fala em dizer que foi muito difícil não só para o PMDB mas para todos que reelegeram e os também que não reelegeram para todos foram muito difíceis pois tem pessoas que ao invés de fazer a campanha deles chegar e falar deles ah porque eu vou tentar fazer sim ou aquilo outro eles preocupam mais em falar mal da pessoa alheia exemplo eu fui falar dos meus projetos eu fui pedir voto para o vereador Hilton de Aguiar eu não fui pedir voto para outras pessoas e o senhor sabiamente trouxe aqui dizendo que as dificuldades ela constantemente durante a campanha tanto faz para os prefeitos para os vereadores você está no lugar a pessoa fala uma coisa então como se diz não adianta aqueles que preocuparam com as suas campanhas trabalharam direitinho tiveram êxito os que também uns que preocupam mais com a vida alheia então não adianta o senhor foi feliz em dizer falem bem ou mal mas falem de mim ou igualzinho o senhor disse e parabéns pela pronúncia do senhor em nome do então prefeito que ele leu não ganhou nas urnas mas com certeza o nome dele foi muito bem assim não teve trabalho dinheiro não teve muitas as aparições em televisão enfim banners mas pelo que o tanto que ele trabalhou e foi muito bem votado não só ele doutor Heloísa Beto Cury todos que tiveram o pleito parabéns a todos ele e parabéns pelo tribuno senhor presidente eu as vezes eu as vezes eu critico mas quando a gente vê uma coisa que está dando certo eu fico imaginando doutor Heloísa hoje eu estive no posto de saúde do bairro Bom Pastor na parte da manhã gostaria de antemão se algum de vocês estiverem assistindo os parabéns pelo modo que eles tratam as pessoas lá os médicos as enfermeiras enfim todo um grupo eu acho que todos os postos de saúde deveria a pessoa que toma conta daquele posto de saúde do bairro Bom Pastor ele deveria dar aula para alguns postos de saúde que existem na cidade exemplo no centro social urbano no CESU hoje tem o posto aliás na cidade toda pois o posto hoje eu ouvi lá Edmar muita gente estava assim no normal bastante pessoas todos foram atendidos talvez eu esteja errado em falar alguma coisa mas quando eu vi o atendimento das pessoas foi bacana os médicos ali atendendo tranquilo tinha criança tem pediatra então eu gostei do que eu vi e quem dera se os outros postos algumas enfermeiras parassem de falar mal de onde trabalha engraçado Edmar tem pessoas que falam mal exemplo eu não gosto de ser isso aquilo aquilo outro então pede para sair eu saio não fica atrapalhando o lugar dos outros exemplo no bairro Bom Pastor as enfermeiras eu vi lá eles tratam os pacientes com maior tranquilidade com maior dedicação você vai em certos postos de saúde médico está aí tua pessoa está aí só arranhão dando arranco então eu acho que os profissionais que estão no bairro Bom Pastor se a Secretaria da Saúde pensasse um pouquinho a mais pegasse essa turma que está no bairro Bom Pastor e mostrasse o trabalho bacana que eles eu pelo que eu vi lá e para alguns outros postos de saúde eu acho que as coisas mudaria ao invés de alguns postos de saúde você vai conversar com a enfermeira está dando patada outros não está nem aí outros nem no posto não está então eu gostaria de parabenizar todos os médicos e enfermeiros aí do bairro da posto de saúde do bairro Bom Pastor pelo que eu vi lá hoje nota 10 para a turma Sr. Presidente o vereador Geraldinho da Saúde também muito preocupado no que ele diz com a saúde que ele é secretário primeiro assim secretário não desculpa ele é presidente da comissão de saúde da câmara e ele fez sim um trabalho bem feito mas infelizmente agora eu disse depende de grupos e tem grupos aqui na cidade alguns postos de saúde que não deixa a coisa ir para frente na farmacinha com certeza tem sempre tem uma pessoa que puxa para trás e ele dizendo sobre a UPA há poucos dias lá estive doutora não está funcionando então eu até poderia até fechar até ele tiver a competência de começar a mexer para não ficar enganando a população pois eu estive na UPA no Ponte Funda não está funcionando coisíssima nenhuma se alguém tiver falando que está funcionando eu gostaria que me levasse lá e me provasse no dia que eu estive lá eles mal, mal sabem conversar com as pessoas e fazer uma indicação para um posto de saúde e se quando a pessoa vai direto para o pronto-socorro então não está funcionando tomara Deus que funcione o mais rápido possível aquela UPA UPA cavalinho que eu já batizei então tomara que funcione mesmo pois até então não estava funcionando não só a UPA do bairro Ponte Funda mas também estava tendo algumas reclamações do posto de saúde do bairro das nações é onde eu disse eles deveriam copiar porque toda demanda que vai para um posto tipo para o bairro Bom Pastor vai para o SESU vai para o São José acredito que é dessa forma não é o vereador Edmar Rodrigues a demanda é a mesma para todos os postos só que tem uns que parece que que dá mais valor naquilo que faz e tem uns eu estou dizendo aqui o SESU as pessoas vários reclamam do atendimento ali também no Nações em vários outros postos naquela região então eu acho que deveria seguir o patamar que existe no bairro Bom Pastor Sr. Presidente mudando de assunto foram votados nesse nosso mandato um valor de 22 milhões e meio para calçamentos doutora e eu estou preocupado o vereador Adair sempre bateu nessa tecla e as pessoas estão cobrando com razão pois foi votado mesmo pagando em parcerias não está sendo feito o porquê eu não sei pois é um dinheiro do governo federal e tem pessoas aí que foram prometidas durante a campanha durante a campanha doutora Heloísa conseguiram asfaltar a rua conseguiram calçar algumas ruas por que que parou? então tem muitas pessoas aí me procurando por exemplo o pessoal do bairro das Nações a professor Francisco Dias onde o Lúcio Espíndola pelo telefone pessoalmente explicou para a população falando que ia calçar e até agora nada alguns lugares ali precisando de patrulhamento precisando de capina e sumiu tudo não adianta doutora Heloísa as pessoas eles prometeram que ia melhorar ao contrário então eu estou eu estou aguardando uma resposta aqui então até mesmo do secretário de obras para que seja feito mais rápido esse calçamento principalmente da professor Francisco Dias onde já foi prometido no ano passado e até então nada só no Gogó e outro detalhe seu presidente ali a ponte que interligue os bairros Mangabeiras com o bairro Ponte Fundas está precisando urgentemente de sinalização antes que aconteça algum acidente tem crianças passando em cima dessa ponte carros transitando e não tem um sinal de pare todos vocês já passaram lá e viram não tem um sinal de pare nem debaixo da Ponte Leão nem um quebra-mola nem uma rua que transversa uma com a outra então antes que aconteça algum acidente secretário aí da da CETRANS Abdu Abud não sei ele tomara que ele vá lá fazer uma vistoria o mais rápido antes que aconteça um acidente depois eu venho aqui e vou mudar a versão pois já estou pedindo sinalização ali o mais rápido pois não tem sinalização nenhuma não tem um quebra-mola do jeito que os carros estão descendo um murro lá do campo estão atravessando direto os que estão virando de uma vez não tem sinalização está tudo à deriva então antes que aconteça alguma coisa naquela ponte gostaria de pedir então ao secretário Darcio Abud para que faça uma melhoria pelo menos na sinalização ali não só ali como também em toda a extensão da Bom Sucesso para dar termo na minha fala seu presidente várias pessoas que até me cobrou onde semana passada na terça-feira eu não questionei a ponte que interligue os bairros Santa Rosa e Dona Rosa aquela pontinha doutora que nem formiga não passa então de novo eu peço aí encarecidamente para que façam mais rápido pelo menos uma vistoria prévia naquele local pessoas aí já estão sentindo firmeza naquilo que a gente vem falando pois é um lugar esquecido um lugar uma ponte esquecida quando a gente coloca a mão na ferida para fazer aparece um monte de gente ah eu já sabia mentira eu cheguei ali vi os pedidos da população o cinegrafista teve lá comigo os dois amigos ali já mostrou aqui então enquanto não pelo menos eles foram lá e fizeram uma vistoria e me dão um parecer Lúcia Espíndola por favor vai lá para ver essa ponte porque não adianta nada ficar em sala falando é eu vou fazer não adianta tem que ir fazer e fica falando em jornal coisa que vai fazer que vai inaugurar a prefeitura que não sei o que lá mas pelo menos essa ponte se o senhor continuar com essa pasta aí que eu não sei nem porque vai continuar mas não depende de mim mas que vai lá e faz essa fissoria pois o senhor no meu início do meu mandato o senhor esteve lá comigo Lúcia Espíndola e também o João Luiz o Pancho sabe da precisão daquela ponte antes que aconteça alguma coisa e depois nós levamos esses vídeos para outras cidades para outros lugares para mostrar na televisão em rede nacional vai ficar muito pior não só para o vereador não para a população mas então para o executivo antes que aconteça isso gostaria de pedir rapidez pelo menos uma prévia naquela ponte onde o pessoal mais dois minutos senhor presidente concedido vereador antes que aconteça alguma coisa eu gostaria de pedir de novo encarecidamente para que vocês façam a vistoria rápida doutora Heloísa Testemunha a Daíra que é da região João Marpa do ano todos os vereadores aqui presidente Anderson Saleme para que seja feito mais rápido uma prévia pelo menos uma resposta para o vereador para me poder dar para a população pois já se fazem tempos e tempos que foram prometidas essa melhoria e nada então de novo eu falo enquanto eu consiga a tribuna irei cobrar obrigado pela sessão da palavra seu presidente cumprimento vereador do PMDB Hilton de Aguiar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na sua região e nesse parlamento ouviremos com atenção representante da região do bairro da Vanuzi nosso amigo vereador Gilmar permissão senhor presidente para pronunciar sentado permissão concedida vereador eu queria primeiramente boa tarde Anderson Saleme presidente da Câmara Municipal de Divinópolis demais vereadores presente imprensa presente líderes comunitários funcionários desta casa senhor presidente eu gostaria de estar falando a respeito de um trabalho que a gente faz já no bairro da Vanuzi há 12 anos que é o Natal da Solidariedade este Natal nasceu através de uma doação de 17 brinquedos que uma pessoa nos doou para pagar uma promessa que ela tinha na época aí a gente pegou unimos eu atleticano e um colega cruzeirense e fizemos um projeto para estar atendendo aquelas crianças carentes de nossa região começamos com 17 crianças e no decorrer do tempo o trabalho foi ficando cada vez maior porque era tanta criança e a doação sempre diminuindo mas com a força de Deus a gente foi em frente e o ano passado a gente conseguiu atender lá 1.463 crianças nós distribuímos aproximadamente uma tonelada de fruta vários sanduíches refrigerantes cama elástica para os meninos foi uma festa muito bacana entre um cruzeirense e um atleticano e esse objetivo dessa festinha lá é a gente mostrar para as pessoas que é possível um cruzeirense conviver com um atleticano e a gente fazer um trabalho de solidariedade igual a gente faz lá tanto é que nós conseguimos através do cruzeiro e através do atlético como parceiros nossos e sempre nos ajudando e essa ajuda eu devo um pouco talvez o vereador não saiba o Edson Souza viu Edson porque ele foi o grande uma grande pessoa que correu atrás de um patrocínio para o Paulo Otávio meu sobrinho que é tetracampeão mundial aliás tetracampeão brasileiro de judô e foi através do Edson Souza que esse patrocínio veio para o meu sobrinho te agradeço por isso e através desse contato do Edson a gente pegou uma brechazinha e correu atrás hoje o cruzeiro também nos patrocina na festa e o clube atlético mineiro então ontem nós tivemos lá com o meu amigo o Toninho né e a gente conseguiu um patrocínio bacana esse ano do cruzeiro nós trouxemos nós trouxemos aproximadamente 1500 bandeirinhas para a gente estar distribuindo com as crianças e duas camisas uma doada pelo Fábio e uma doada pelo Montijo assinada por todos os jogadores do cruzeiro a intenção dessas duas camisas é a gente estar fazendo uma rifa delas e arrecadar dinheiro para a gente atender lá esse esse ano aproximadamente 2000 crianças creio que Deus vai nos abençoar vai nos conceder esse privilégio da gente estar atendendo essas crianças lá porque são crianças muito carentes e temos também um sonho de este ano estar descendo lá com o Papai Noel de helicóptero porque quando se fala que o Papai Noel vai chegar na cidade esse Papai Noel só vem no campo do Guarani ou então no parque de exposição aí pessoas que tem crianças que moram mais longe não tem às vezes o recurso para estar trazendo as crianças para ver o Papai Noel então esse é um sonho que a gente tem e tenho certeza que Deus vai nos abençoar e a gente vai fazer esse Natal solidário lá este ano muito bacana com muito êxito e com muita força de Deus a gente vai homenagear lá se Deus quiser duas mil crianças muito obrigado senhor presidente aqui estão as duas aqui estão as duas camisas que foram nos doadas todas as duas autografadas quero parabenizar vereador Gilmar da Vanuzi assim conhecido carinhosamente e dizer que muito mais do que agora como vereador da cidade vossa excelência vem fazendo um trabalho que eu conheço assino embaixo há mais de 20 anos se há 12 anos encantam as crianças com as emoções do Natal o que dirá há 20 anos ou mais como líder comunitário sendo responsável pelas grandes melhorias daquela região que é a que mais cresce em Divinópolis que é a mais importante e tem recebido mais recursos também dos órgãos executivos passaremos agora a próxima vereadora inscrita vereadora doutora Heloísa Sér boa tarde senhoras e senhores cidadãos que nos visitam telespectadores da TV Câmara internet tem todos uma boa tarde queria cumprimentar em especial a Diva mãe do nosso presidente que é uma pessoa muito querida minha porque nós trabalhamos juntos assim né Diva no INSS durante muitos anos então teve uma grande parte da nossa vida que nós compartilhamos juntas naquele trabalho né do SUS quero também parabenizar o senhor José Francisco Corgozinho Corgozinho é o que a gente vê em relação à saúde do nosso município e o que a gente vê as atitudes que são tomadas nada acontece foram muitas promessas vãs de campanha há um mês atrás não tinha crise nenhuma de repente todo mundo está em crise está endividado por causa de dívidas por causa de fatos inesperados que inesperados então isso não se sabia mas promessas foram feitas promessa de UPA que não vai ser cumprida que nós sabemos bem hoje a secretária teve coragem de dizer que ainda estão chegando aparelhos de raio-x como está chegando aparelhos de raio-x se tem um ano que o aparelho de raio-x do pronto-socorro está estragado como? e fora os médicos e fora as 1.500 mulheres que estão esperando a mamografia então a gente vê que realmente o que se fala é balela são mentiras mais uma vez para enganar o povo e enganaram porque 31% votou no Vladimir outra vez eu espero que ele ponha a mão na consciência deixe as festas de lado deixe as suas contratações e os cabides de emprego de lado para que o povo seja privilegiado pelo menos nessa próxima gestão porque promessas nós tivemos e muitas mas parabéns por todas essas posturas quero abrir hoje meu pronunciamento cumprimentando pelo aniversário proprietário do mais completo corajoso e verdadeiro jornal online de nossa cidade Geraldo Passos do Divineus parabéns Geraldo que Deus lhe dê muita sabedoria muita saúde que você continue nos presenteando com a verdade você é realmente a única via de imprensa que nos relata tudo o que acontece na nossa cidade Deus o proteja Deus lhe dê muita saúde porque o trabalho que você faz apesar de um trabalho pequeno a gente não sabe o alcance que isso chega na nossa população mas é a única verdadeira fonte que o cidadão tem de se informar a grande maioria da imprensa o resto é camuflado então parabéns principalmente pela sua coragem a gente sabe das perseguições a gente sabe das pessoas que são compradas a troco de muito pouco muito pouco dinheiro muito poucos favores e as pessoas se vêm e você é uma pessoa íntegra você é uma pessoa que eu me orgulho de dizer que você realmente é uma pessoa meu amigo eu posso dizer isso parabéns que Deus te abençoe muito que você continue nessa caminhada cada vez mais com muita ajuda que você pode e está dando a nossa população que essas camuflagens que essa maquiagem que é feita em todas as notícias que as pessoas cada vez mais acessem o Divinil para saber realmente o que acontece com total transparência total isenção sem nenhum nenhuma mancha nenhuma mácula nesse jornal Divinil parabéns Geraldo amigos divinopolitanos eu estive ontem em Brasília tomando providências com relação a essa insana Secretaria Municipal de Saúde de nossa cidade e também no Ministério das Cidades tanto o vereador Edson como eu já solicitamos aqui nesse plenário a substituição da atual Secretária de Saúde por outra pessoa com real capacidade para cumprir essa missão nada nenhuma providência foi tomada como se os exemplos dessa injeção da falta de remédio falta de colchão no pronto-socorro nas macas de mentiras declaradas são tantas coisas da UPA mentirosa do hospital mentiroso que não existe das ruas que foram pavimentadas de uma maquiada de uma forma covarde para enganar a nossa população ignoraram todas as minhas denúncias eu era errada agora o tempo vai mostrar a população quem estava falando a verdade disse aqui várias vezes que a UPA não tinha condições de funcionar e que iriam inaugurar o que eles inauguraram um prédio só eu fui lá na véspera do dia de nosso que era parecido tinha uma fila de carro sendo lavado às sete horas da noite e isso é o que estava acontecendo na UPA da Ponte Funda e realmente a única coisa que tem lá dentro é um balcão e duas enfermeiras tiradas da farmacinha que simplesmente fala com o cidadão o senhor vai naquele poço tal o senhor vai naquele poço tal não funciona como não funcionam os outros postos de saúde das promessas dessa campanha que nós vimos tanto hoje a da nossa secretária da saúde aquela que finge ter domínio e nada sabe como gerir uma secretaria municipal de saúde teve a coragem de dizer em omissora de rádio que devido ao não repasse do fundo participação do município a UPA não terá condições de funcionar é muita cara de pau dessa ingestão ela chega ao ponto de pedir que a população compreenda que o prefeito Vladimir não tem culpa e que tudo vai se adequar no novo mandato secretária você nos ofende de com a sua conversa fiada o povo hoje está vendo quem fala a verdade meus amigos pega pra mim o estado de Minas aí por favor por favor quem pegar o estado de Minas de hoje obrigada vereador irá sentir muito muita vergonha de ter um prefeito cara de pau como o nosso se bem que chamá-lo cara de pau às vezes pode ofender até algum tipo de madeira mas aqui está proposta para atropelar a lei no estado de Minas dessa quinta-feira Vladimir foi ao tribunal de contas foi essa reunião e quer simplesmente que o tribunal de contas atropele a lei de responsabilidade fiscal e junto com o presidente da associação dos municípios mineiros Angelo Roncalho aliás amicíssimo do senhor prefeito fizeram o pedido explicitamente para que o conselheiro do tribunal de contas de Minas Gerais atropelasse a lei e permitisse que a lei de responsabilidade fiscal não fosse cumprida recebeu um sonoro não inclusive diz que a responsabilidade que a gente tem de ter na nossa casa de não gastar mais do que a gente recebe é a mesma responsabilidade que um gestor tem de ter com relação a gestão pública nunca gastar além do que recebe e por isso ele recebeu um sonoro não o prefeito usou e abusou do dinheiro público agora quer o descumprimento da regra culpando a queda do fundo de participação do município IPI CID ICM papagaio periquito a sogra e etc culpa todo mundo só está esquecendo de culpar o pagamento de números shows que ele realizou e a excessiva propaganda de autopromoção era só o que faltava Vladimir que tem sido considerado o pior gestor que a nossa cidade já teve inflou a folha de pagamento com suas boquinhas eleitoreiras gastou mais de 12 milhões com publicidade com festas com foguetório e agora só falta implorar para o descumprimento de uma lei federal que veio moralizar os mandatos vergonha tive vergonha de ler o jornal Estado de Minas essa proposta indecente decidida do prefeito que nada fez pela nossa cidade aliás ele fez a pirâmide lá da Castro Alves isso nós não podemos negar muita gente que vê tanta irregularidade onde está o Ministério Público que nada fez ou nada faz eu hoje quero dizer que eu tenho muito orgulho para a doaneia especial de dois promotores doutor Ubiratão e doutor Alessandro os dois não mediram esforços para chamarem a lucidez da gestão em nossa cidade tentaram um taque com regulações reuniões puniram multaram e agora aqui no nosso meio de imprensa que divulga todos os fatos da nossa cidade o jornal online Divinópolis faz uma nota imprensa acerca do descredenciamento dos ortopedistas do hospital São João de Deus com informações pertinentes mais uma vez quero parabenizar o divulgo mais dois minutos vereador obrigado senhor presidente vamos passar isso aí mostrando mais uma vez a nossa cidade calma gente todo mundo vai me entender não tem uma forma não te conseguir brincar não tá isso a nossa história eu vou fazer isso para que vocês vejam e a nossa eu vou te levar o último de feliz todo mundo recebeu receita de filha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. noticiou o relato do cidadão José Onésio, que é presidente do Conselho de Saúde Setorial 9, a respeito da disputa pelas fichas que dão direito à consulta no bairro Interlagos, no posto de saúde CSU. Eu quero aqui, seu presidente, dizer que essas fichas que dão direito à consulta no bairro Interlagos, quem tiver interesse pode ver lá no site, está um vídeo postado no site, é algo realmente desesperador. Quem está doente, como comentou um leitor do jornal, não consegue ir parar num posto de saúde às 5 da manhã e brigar pelas fichas daquela forma. A pessoa realmente tem que contar com a ajuda de alguém. É o caos. A saúde pública em Divinópolis realmente é um caos. Além disso, como eu havia mencionado, as pessoas com casos ortopédicos em Divinópolis estão sofrendo também muito, porque não temos ortopedistas. E quando se trata de questões mais graves, as pessoas são mandadas para outras cidades. O Ministério Público já solicitou providências da Secretária de Saúde e disse, inclusive, que quando se tratar de casos de urgência e emergência, a sentença dada por meio de uma ação civil pública determinou o encaminhamento dos pacientes imediatamente a qualquer hospital, inclusive para hospitais particulares, quando preciso. Ou seja, o Sistema Único de Saúde teria que comprar vagas em hospitais particulares, caso esgotadas as vagas destinadas ao Sistema Único de Saúde. Inclusive, Sr. Presidente, isto já é visível. Esta semana, eu fui procurado por duas pessoas, uma jovem que teve a sua mãe acometida de um derrame cerebral, e essa senhora precisava de uma vaga na UTI de um hospital. Então, imediatamente, essa vaga foi comprada lá no Hospital Santa Mônica. Nós temos que parabenizar também o Ministério Público por agir de acordo com aquilo que o cidadão necessita. Então, já está sendo feito desta forma nos casos mais graves. E que todas as pessoas que se passarem por um momento desses, ao chegar no pronto-socorro, que procurem fazer com que os seus direitos sejam atendidos. porque tem uma ação civil que dá direito ao cidadão de chegar com um problema grave, que seja encaminhado imediatamente, que se não tiver mais vaga pelo SUS, que esta seja encaminhada a hospital particulares. Que a saúde, a Secretaria de Saúde, cumpre uma vaga para esse cidadão ou para essa cidadã. Sr. Presidente, mudando o foco da palavra, eu quero que falar, na reunião passada eu iniciei e não tive como terminar o assunto, porque falava como líder do PMDB nesta casa. Eu quero continuar falando da falta de água na nossa cidade, falar um pouco da Copasa, que é a empresa detentora do serviço de água e agora também de esgoto. Quero aqui, Sr. Presidente, como na reunião passada eu mencionei o assunto e ficou inacabado, eu quero aqui dizer o seguinte, nós temos aqui informações da Copasa que disse que a falta de água na nossa cidade tem ocorrido uma vez que tem faltado energia elétrica. ela tem atribuído a falta de água da nossa cidade à falta de energia elétrica da empresa CEMIG. Eu disse na reunião passada que a Copasa não pode trabalhar atrelada a outra empresa. A Copasa trabalha nos vendendo... Mais dois minutos, Sr. Presidente. Mais dois minutos, vereador. A Copasa trabalha nos vendendo água e agora pretende fazer o tratamento de esgoto, que eu acho... Eu quero ver, para crer, eu vou dar um de Santomé. Eu quero ver se ela vai conseguir, porque está fazendo um serviço muito mal feito sobre a água. Espero que não faça o mesmo com o esgoto. Mas a Copasa, ela está atribuindo a culpa à CEMIG. Quando aqui ela disse que ia faltar... A CEMIG disse que ia faltar energia no dia 5. No dia 5, parece que de 12 às 16 horas. E a Copasa atribuiu a falta de água pela falta de energia da CEMIG. Só que desde quinta-feira passada, a data anunciada pela falta de energia da CEMIG, que estava faltando água na nossa cidade, nos bairros mais altos. Estava faltando água no Padre Ostaque, no Santa Lúcia. Os bairros mais altos, todos ficaram sem água. Inclusive, nos bairros que a Copasa relata que ia faltar água, ela relatou que faltaria água em alguns bairros, só que também no bairro Santos Dumont, onde não estava relatado, faltou água. Teve famílias no bairro Santos Dumont, que teve que pegar a turma da sua casa, e ir para a Carmo do Cajuru, onde a empresa que trata da água é o SAAI, tomar banho em casa de parentes de Carmo do Cajuru. Então, eu queria aqui dizer o seguinte, nós não podemos trabalhar atrelado uma empresa com a outra. A Copasa tem que ser responsável pelo seu serviço. Quanto a CEMIG, também tem que ser responsável pelo seu. Dizer que faltou água porque faltou energia, por que a Copasa, por tantos anos na nossa cidade, há mais de 30 anos, não procurou dotar o seu sistema de geradores de energia? Para quando faltar água, faltar energia da CEMIG, a Copasa ter energia suficiente para bombear a água, para servir o cidadão. Então, senhor presidente, eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje, dizendo que uma empresa não pode trabalhar atrelada a outra. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje. Cumprimento, vereadora Daí, pelo seu pronunciamento. Quero aproveitar a oportunidade para saudar vereador de Formiga, Luciano, do PCdoB, eleito com mais de mil votos, naquele que é um município importante da nossa região. E, aproveitando também a oportunidade, solicitar ao vice-presidente Edmar Rodrigues, que assuma a presidência dessa casa, para que possamos receber com honras o vereador dessa cidade vizinha e amiga. Obrigado. Dando a oportunidade dos trabalhos do presidente Ando Saleme, queremos também agradecer a presença também do vereador eleito, da cidade de Formiga, Luciano, é um prazer estar aqui conosco. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza. Sr. Presidente, exercício. Meus conterrâneos, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela NET, imprensa, quero cumprimentar aqui numa forma especial meu amigo, os líderes de comentários, grande ser humano Bacatinho, sejam todos bem-vindos. Sr. Presidente, hoje, eu acordei cedo, antes do horário normal, fui fazer uma caminhada no calçadão do Porto Velho, um passo no chão e a mente na reflexão. E eu repensando sobre essa cidade, Sr. Presidente, para onde que essa cidade está indo e o que está acontecendo nessa cidade. Eu estou com vergonha de Edivinópolis, não dos munícipes, mas da classe política. Você pode ver, Sr. Presidente, eu vi pelo Divi News uma filmagem que parece que os países do extremo oriente, as pessoas degrediando e brigando para ter um acesso a uma senha. Aí eu estava pensando o que aconteceu em Edivinópolis de três meses para cá. Teve algum tsunami? Teve algum furacão? Teve um maremoto? O que aconteceu que acabou com a economia? Por que que, por exemplo, Edivinópolis está vivendo essa situação? Aí a gente vai refletindo, Sr. Presidente, e passa a ter, sim, vergonha, passa a perder aquele sentimento mais bonito que o homem tem, que é o sentimento da esperança. Antes da eleição, Sr. Presidente, os programas de televisão do candidato Vladimir preenciam a novela. Em filme, em imagem, ele mostrava uma cidade que não existia. Uma mentira uma atrás da outra. O nosso povo, o nosso povo que é um povo honrado e trabalhador, que acorda de madrugada, não tem tempo para acompanhar a política, sai de madrugadinha e volta quase à noite do trabalho, é a conta, toma um banho, fica um pouquinho com a esposa, com o marido, com os filhos e vai dormir. E as pessoas, Sr. Presidente, de boa fé, até acreditam. Hoje nós vemos os postos de saúde, pastor Paulo. Isso para mim é um crime eleitoral. Eu estou esperando amanhã para ver se o prefeito vai dar ponto facultativo. Porque falar e fazer tem uma diferença muito grande. Eu já estou com a ação preparada para entrar com a ação contra o prefeito, presidente Edmar. O que aconteceu em Divinópolis? O que aconteceu? Um milhão, mais ou menos, de hora extra? Ou seja, o prefeito tinha um exército eleitoral pago com dinheiro público para fazer campanha para ele. Os fiscais do dia da eleição, a maioria trabalhava na prefeitura. Agora, quando o ano, uma pouca vergonha, pastor Paulo. Só que o homem de Deus as pessoas, pastor Paulo, estão fechando postos de saúde. Será que o prefeito acha que aqui é uma turma de idiota que está aqui? Que ele vai fazer o que ele quer? Não vai fazer. Se ele dá o ponto facultativo sexta-feira, eu vou questioná-lo lá na rua João Morado. Por que questionar nessa casa? Não adianta. Aqui não adianta. já imaginou-se essa casa aqui, vereador Pandoano, sete vereadores. Falou assim, nós não voltamos mais nada enquanto o prefeito não vier aqui, ele mesmo para colocar a cara na frente. Porque ele não falou nada, ele sumiu. Ele manda o Kelsen falar, o Samuel do Vale falar, ele manda o outro secretário falar, mas o prefeito não fala. Ele sumiu. e a gente fica triste. Será que esse homem está achando que está acima da lei? Pessoas que precisam de remédio e naquele filme ali do Divinilus apresentado pela honrada vereadora Loísa Serri não tem nenhum vereador no que é filme. Eu reparei bem. Não tem nenhum filho de vereador que eu conheço o filho de vocês todos. Não tem nem uma esposa de vereador. também não tem esposa de juiz nem de promotor nem de secretário. Eu estudei o filme. É o povo trabalhador que está na fila. Bagatinho. Que covardia que fizeram com o povo. Isso é abuso do poder econômico. O prefeito usou três meses a prefeitura para ter essa vergonha, essa derrota eleitoral. ganhou a eleição mas perdeu que 64% não queria ele. O prefeito na outra eleição teve 41 mil votos teve 36 agora perdeu 5 mil votos em quatro anos. Os seis partidos que tinha que davam uma média de 8 mil votos partido foi agora para quase a metade. Tinha tempo de televisão mais que todo mundo tinha dinheiro fizeram uma novela social mas a realidade está aí agora fechando postos de saúde nem no Iraque e na Síria que está em guerra não está fechado. De Vinópolis presidente Edmar tem um lugar que vende bebida alcoólica que na Goiás que o primeiro de junho o BBC funciona 24 horas por dia mas o posto saúde o senhor Vladimir manda fechar. e essa casa parece que está em outro lugar parece que o povo não tomou consciência do que está acontecendo eu não sei se eu estou ficando velho se eu estou doente eu não sei o que está acontecendo comigo mas fechar postos de saúde e aqui agora falando em aumentar o salário do prefeito para 19,400 ah se eu pudesse falar uma palavra aqui porque eu sou um cara muito primata eu ia falar eu estou com vontade de vomitar estão brigando aí nos bastidores e até pressionando o vereador que não vai dar cargo se não votar o salário de vereador do prefeito e secretário gente o povo vai entrar aqui e vai bater em nós o povo vai dar um tapa no nosso bumbum com delicadeira e depois vai enfiar a mão na nossa cara para do ano os políticos perderam a vergonha já estão na mamobra para levar o salário do prefeito para 20 mil reais e dos vereadores para um dinheirinho também bom que vereador eu sou vereador eu sei vereador morreu já foi para os céus antes da hora isso aqui é bom isso aqui não é ruim não gente isso aqui o povo briga mas briga mesmo votei quanto aumento vereador eu e doutora Luísa Serra e votei lá atrás não é porque eu pedi eleição não vereador Edmar fechar posto de saúde o povo o povo da prefeitura quer trabalhar gente eles estão recebendo salário isso é para tirar o dinheiro porque não tem dinheiro quebrou Divinópolis não tem insulina não tem remédio não tem nada e essa casa se tiver essa vergonha na cara essa casa tinha dado um passo no prefeito nós não vamos votar nada enquanto o prefeito nos essa tribuna e vim cá e falar para os vereadores falar para Divinópolis um jornal falou a coisa outro jornal falou a outra e brincando com a gente para dividir informação crítica e ninguém fala nada fechar posto de saúde se ele fechar segunda-feira já está pronta a ação vou denunciar ele ele vai ter que devolver dinheiro no bolso dele porque o povo está sendo pago para trabalhar eu estava conversando com o vereador que eu gosto mais nessa casa mas gosto mesmo eu deixei muitos amigos aqui sobre essa casa todos que estão aqui fizeram concurso para trabalhar oito horas a média de crescimento da folha dessa casa é de 12% ao ano e essa casa trabalha no meio dia 6 vocês vão ver o que isso vai dar vocês vão ver o que isso vai dar já falei isso aqui umas 10 vezes e ninguém acha que eu estou falando sério vocês mais dois minutos senhor presidente concedo mais dois minutos vereador vocês vão ver o que isso vai dar hoje ou amanhã judiciário só age quando ele é provocado um prefeito fechar postos de saúde até 7 de outubro não fechava quase mil um milhão de reais na hora extra gratificação usaram a máquina pública foi a campanha mais cara de Divinópolis teve no centenário e agora não sabe bem fechar as contas e essa casa está parecendo sapo na boca de maneira calada eu queria ver esses 7 vereadores que falaram assim não nós vamos convocar o prefeito aqui agora a comissão de fiscalização convocar o prefeito para vir aqui para ele explicar fechar a posta de saúde o senhor foi eleito vereador da sua cidade seja um bom vereador quatro anos passa rápido eu vou sair daqui de cabeça erguida vou para outros projetos maiores que dessa cidade que o meu compromisso não é com dois anos é com a eternidade voltarei para um projeto maior mas ai do político para contra o povo eu vou esperar até amanhã para ver se ele tem a coragem mesmo de dar ponto facultativo porque está quase tudo dominado em Divinópolis quase tudo e não se iluda meus irmãos ele está colocando mel seduzindo algumas questões mas hoje já não é mais oito de novembro hoje é no mínimo fim de maio porque o PSTB quebrou Divinópolis e o povo brasileiro reconhece o PSTB e deu uma pancada ali na zona em todo o Brasil obrigado senhor presidente nós agradecemos o vereador Edson Souza e passaremos a palavra ao próximo vereador escrito vereador Beto Machado senhor presidente e senhores vereadores imprensa pessoas que nos visitam nessa tarde telespectadores da TV Câmara da NET Câmara boa tarde senhor presidente antes de me adentrar o tema na qual escolhi hoje para estar pronunciando nessa tribuna gostaria aqui senhor presidente de dizer que fico lisonjeado fico realmente muito feliz quando nós presenciamos e vivenciamos o nome de Divinópolis sendo levado a mídia nacional de forma positiva e ainda fico muito mais feliz por ter sido um vereador nesses quatro anos nós abraçamos a causa dos artistas dos nossos músicos aqui na cidade tanto é assim que elaboramos vários projetos que de certa forma deu uma guinada no setor musical aos nossos artistas na nossa cidade em que quando assumimos nosso mandato pudemos constatar o quão nossos músicos e artistas estavam desanimados desmotivados sem a oportunidade de mostrarem dos seus talentos e eu estou falando a respeito senhor presidente porque na verdade nos últimos dias nas últimas reuniões tanto os que presenciam essa casa quanto os telespectadores estão acompanhando a TV Câmara tem notado um tanto quanto tão somente indagações a respeito da questão da saúde da prefeitura municipal a questão dessas decisões inclusive na última quinta-feira fiz menção fiz uma explanação a respeito e muitas das vezes esquecem de usar essa tribuna para mostrarem realmente as coisas boas que tem ocorrido na nossa cidade a tribuna é livre evidentemente que nós temos que aqui trazer as nossas dificuldades os nossos anseios trazer os nossos questionamentos mas entendo eu que nós temos aqui que trazer também resultados coisas boas que a nossa Divinópolis tem avançado e é essa que eu estou dizendo quando elaborei a primeira lei na qual tornou-se obrigatório nos grandes eventos da nossa cidade a oportunidade bacadinha dos nossos artistas dos grandes eventos foi justamente o primeiro passo para que a gente pudesse dar um subsídio dar um apoio aos nossos músicos nos grandes eventos da cidade aonde tem a multidão aonde ali eles pudessem mostrar a sua capacidade mostrar o seu talento e foi realmente através desse primeiro projeto que nós notamos o avanço todos os grandes eventos a participação dos nossos artistas e aí é que nós realmente podemos notar o quanto e o quão Divinópolis tem o celeiro de músicos e artistas que estavam desanimados buscando outras alternativas e aqui quero fazer eu fiz esse preâmbulo é justamente para que pudesse chegar a congratular com as bandas Lex Luthor e o banda Fatora RG7 que no SBT fizeram mega apresentações chegaram a final naquele programa de nível nacional a gangue Lex Lex Luthor e o Fatora RG7 levando o nome de Divinópolis e quando a gente vê ali pessoas que estão aqui próximo da gente como nosso amigo Sávio Fernatti os outros artistas que fazem parte das bandas como a gente foi fazer a visita lá onde está o galpão da Lex Luthor empresa você vê ali vários artistas se dedicando isso nos motiva isso nos deu orgulho de estar nesse parlamento e de certa forma colaborar para que isso pudesse acontecer como recentemente a Areliane Figueiredo também chegou a final lá no programa do SBT falou da onde você é eu sou de Divinópolis Minas Gerais é isso orgulho para nós é isso que nós temos que fazermos buscarmos elaborarmos leis que de certa forma dê apoio à coletividade senhor Geraldo e eu fiz isso nesse parlamento elaborando leis não individuais que atendam o individual mas o coletivo que muitas das vezes não dá voto mas dá uma consciência tranquila de que você conseguiu melhorar a qualidade de vida oportunizando um coletivo então parabéns Lex Luthor parabéns fator RG7 Gang Lex e todos os nossos artistas que aí Divinópolis com essa nova guinada com esse celeiro com essa oportunização através da rua do rock através de disponibilização de praças músicas nas praças tudo um trabalho deste vereador motivando os nossos artistas mas senhor presidente eu trago agora um tema preocupante eu quero inclusive senhor presidente deixar gravado os anais dessa casa e aí inclusive convocar o sindiute sindicato dos trabalhadores do estado porque eu estou preocupado e aqui não tive nenhuma informação a respeito ainda senhor presidente sobre uma situação que se repete no passado aconteceram fatos que vieram aqui propagaram para a população a possibilidade de ações contra o INSS de ações contra o governo federal quando o FGTS que procurasse determinado escritório pagasse uma taxa e isso vários trabalhadores buscaram isso no passado e foi um transtorno muito grande e eu tenho sido procurado senhor presidente por servidores públicos do estado a respeito de uma nova divulgação que está ocorrendo aqui em Divinópolis e eu não tenho informação se isso realmente procede eu não vi manifestação por parte do sindicato dos trabalhadores do estado que diz respeito uma propaganda que está sendo feita em que convoca convoca-se os servidores do estado para que possam entrar com uma ação contra o estado no que diz respeito a uma cobrança indevida segundo o que está sendo mencionado nessa publicidade no que diz respeito a cobrança de assistência médica dizendo ao servidor que procure e entre com essa ação porque o prazo está terminando e aí como está se propagando isso vários servidores me procuraram até como advogado que sou no sentido de saber se isso realmente procede e dizendo que procure diz que num telefone numa NTT não sei o que que é mas o que me preocupa qual é a procedência se realmente isto procede e aqui quero conclamar inclusive ao deputado estadual Fabiano Tolentino que é o nosso representante da Assembleia Legislativa inclusive então eu estarei fazendo contato porque já vários servidores quando chegou um dois mas já vários me procuraram no sentido de saber a veracidade se realmente essa ação procede se realmente essa cobrança foi indevida há vários anos do servidor público estadual e aqui quero inclusive dizer ao nobre deputado Fabiano Tolentino que nós possamos elucidar sabermos qual é a veracidade porque eu que digo aqui inclusive tem até um contrato aqui que me apresentaram que inicialmente assina-se um contrato tem que se pagar 30 reais e 25% sobre o ganho de causa e se reincidiu o contrato é 200 reais de devolução que o servidor público tem que dizer ressarcia esse escritório ora mencionado então isso me preocupou porque já exemplos passados como já relatei em que as pessoas procuraram e depois ficaram sem saber às vezes são pessoas de Belo Horizonte que vem aqui e fazem esse escarcel fazem essa publicização essa publicidade e some então senhor presidente estarei e quero a vossa excelência que a gente possa acionar o deputado Fabiano Tolentino acredito que toda sua assessoria esteja acompanhando nesse momento a TV Câmara que nos informe e informe ao servidor público se procede se realmente tem que entrar com essa ação ao sindiute que é o defensor porque inclusive não vi não assisti não presenciei nobre vereador Adorzinha nenhuma manifestação por parte do sindiute a respeito dessa cobrança indevida sobre os salários do servidor público estadual e isso realmente me preocupa mais dois minutos senhor presidente então espero que a nobre Maria Catarina nos procure para nos informar que o sindicato é o órgão representativo a entidade representativa e eu não vi nenhuma manifestação se realmente isso tem que ser ressarcido ou se é mais uma situação na qual querem enganar aos servidores públicos estadual alegando de que essa cobrança de assistência médica na folha de pagamento do servidor público estadual foi irregular e portanto precisa-se urgentemente entrar com essa ação inclusive na onde está ocorrendo essa publicidade diz que o tempo está acabando o tempo está terminando para que possa impetrar essa ação contra o governo de estado então essa senhor presidente é uma reflexão minha a respeito da situação quero realmente ter a resposta para que os servidores públicos estaduais tenham essa ação realmente como ganho de causa ou não sejam alesados mais uma vez e para finalizar senhor presidente quero aqui parabenizar a defesa civil está previsto para o final de mês agora de novembro início de dezembro muita chuva segundo institutos de meteorologia está previsto muita chuva no final de novembro dezembro e se faz realmente necessário que as providências sejam tomadas com antecedência e a defesa civil já sabe que existe um gargalo naquela região ali do candelária está fazendo um trabalho prévio na qual está retirando aquelas casas de risco e fazendo uma boa ação que a prefeitura está aí destinando aqueles que estão vivendo nesse momento nem dormem nem dormem como é que vai dormir sabendo que de repente pode acontecer uma tromba d'água e ali eles terem a vida ceifadas e aí destinada a casa para que essas pessoas possam então parabéns a prefeitura municipal a defesa civil e que nós possamos pedir a Deus que as chuvas venham devagar que chuva mas venha devagar sem trazer transtorno senhor presidente são essas as minhas palavras nessa tarde desejo a todos boa tarde nós queremos agradecer vereador Beto Machado e parabenizá-lo por seu trabalho aqui nesta casa sabemos também do seu trabalho diante dos nossos artistas de nossa cidade por aí ver vossa excelência me relatou alguns casos aqui eu também assisti o dia do Lex Luto onde o Alex esteve lá e fez um belo trabalho mostrando a nossa cidade mostrando a nossa cidade que nós temos artistas bons com talentos então foi um trabalho de vossa excelência não tendo nenhum vereador que queiram se manifestar nós passamos então a segunda parte dos trabalhos e gostaria de solicitar ao segundo secretário que faça a leitura do primeiro projeto em pauta solicito ao secretário que faça a leitura do primeiro projeto em pauta antes de passar a palavra ao vereador Edson de Souza eu gostaria de voltar à presidência ao presidente vereador Anderson Saleme questão de ouro agradeço vereador Edmar Rodrigues pela condição dos trabalhos enquanto recebíamos o vereador Luciano PC do B de Formiga e atendimos também a equipe de jornalismo da TV Candidésia em Divinópolis questão de ouro questão de ordem vereador Edson Souza saudando o vereador Periqui do Beleza e também Edmar Máximo que estão na nossa casa senhor presidente eu queria em tempo regimental encaminhar a vossa excelência requerimento 135 eu estou solicitando toda a conta pública que entrou na conta do hospital público em Divinópolis com balancete e um extrato porque eu recebi uma notícia muito grave então eu quero averiguar todo o orçamento do hospital público senhor presidente através do requerimento aqui número 135 e o requerimento 134 senhor presidente eu estou querendo todo o balancete fiscal e monetário e financeiro da Diviprev porque outra denúncia séria porque se confirmar senhor presidente essas denúncias Divinópolis vai tremer agora eu gostaria senhor presidente que o senhor orientasse já o departamento legislativo que o plazo regimental desses requerimentos fosse cumprida a risca porque é um documento técnico um documento fiscal que não tem muita novidade é só fazer transcrição porque o governo vai tentar manobrar não dá essas informações para que nós não podemos tomar uma decisão extrema contra essa mesa sei que essa mesa nunca faltou que o senhor deveria senhor presidente senhor homem zeloso homem correto mas já pedi no seu despacho que o senhor prefeito para essa questão futura até preservar essa mesa diretora que ficasse atento ao prazo que exigir regimentalmente obrigado senhor presidente agradeço vereador Edson Souza dizendo que estaremos encaminhando no mais a maior brevidade possível no mais tardar até amanhã os documentos que vossa excelência apresenta essa mesa diretora passando a segunda parte dos trabalhos nós solicitamos ao secretário Adoc que faça a leitura do primeiro projeto projeto de lei número M062 2012 autoriza o poder executivo a dar em pagamento imóveis de propriedade do município à empresa caslar comércio de imóveis limitada e da outras providências autor executivo municipal parecer da comissão de justiça legislação e redação a conclusão pelo exposto essa comissão declara pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei em pauta projeto de lei M062 2012 portanto senhor presidente o projeto está apto a ser discutido a palavra pela casa considerando então que todo o rito permite que discutamos o projeto com a palavra vereador Roberto Pedro Bento senhor presidente e senhores vereadores nós temos para o ano na secretaria de desenvolvimento econômico 30 empresários reivindicando terreno para colocar suas empresas 30 30 nós estamos perdendo 30 indústrias eu venho falando aqui da Pintacor da Pintafé tem um ano e meio que tem 50 funcionários então eu quero sim pretendo votar favorável a esse projeto mas primeiro eu quero saber a situação desses outros empresários como é que está que o secretário de desenvolvimento econômico vem nessa casa e traga todos os pedidos que tem lá de empresários em Divinópolis e como e também como é que está sendo feito essa negociação esse pagamento se é doação onerosa se é da ação em pagamento se é permuta a gente precisa ser melhor orientado senhor presidente então eu peço 30 dias sobre o estamento desse projeto palavra senhor presidente ouviremos com atenção o vereador Edson Souza para a discussão de até 30 dias vereador Roberto Pedro Bento senhor presidente senhores vereadores eu tenho um grande respeito pelo vereador Roberto Beto que é uma grande autoridade na questão da administração pública nessa cidade se não for uma autoridade se não for o rei da administração pública com toda certeza é o nosso príncipe Roberto Bento quando ele fala ele coloca um ponto final porque fala com autoridade mas eu não poderia senhor presidente aqui se é leviano eu não dormi com o sono do meu travesseiro eu pedi vista no projeto 62 65 66 67 68 70 pedi por que senhor presidente quando você pega esse governo por frente de mim que é um governo esperto nossa senhora ou governo custoso você pode ver o que tal causa em Divinópolis os deputados estão com tanta vergonha desse governo que sumiram ninguém que fala o nome do Vladimir esse governo é muito esperto quando ele pega senhor presidente eu fiquei com medo desse projeto esses seis projetos que eu terminei os 62 aos 70 se ele poderia ir vereador Roberto Bento em choque com a lei 5.995 que proíbe doações doações no ano eleitoral se fala período eleitoral doutor Gilberto já tinha extinto o período eleitoral mas ano eleitoral são os anos que nós temos vigência do mandato eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei com dúvida e pediu sete dias o que que acontece só que tem na lei 5.995 que proíbe a concessão do direito real do uso e de doação de bem imóveis e do outro providência o que que fala a lei 5.995 o artigo primeiro da lei 3.308 28 de dezembro de 92 que proíbe a concessão real de uso e doação de bem imóveis no município e do outro providência passa a vigorar com a seguinte redação ou seja a lei 5.995 alterando a lei 33.18 o que que ela fala fica proibido a autógrafo de concessão de direito real de uso e doação simples a imóveis pertencente ao patrimônio do município nos anos em que ocorrer eleição municipal vírgula salvo as doações simples e onerosas para fins exclusivamente industriais e comerciais a Inês está morta senhor presidente eu não poderia trazer dentro do meu ser amargura inconsequência e responsabilidade como muita gente desse governo faz quando eu pedi um pedido de vista pedi sobrestamento depois que tirei pra vista é porque eu queria que tenha uma legislação mas a lei é clara fala salvo para doações comerciais então senhor presidente a minha dúvida está sanada eu votarei favorável ao município mas vou respeitar porque isso é um príncipe do parlamento do Roberto se ele tem algumas dúvidas eu tenho que me curvar perante esse grande homem mas quero falar para os senhores em nome da verdade que eu estudei o projeto a fundo ele não agride a lei 5.995 que é a lei 3.308 do ação o projeto está apto para ser votado apto não tem nenhum empecilo então eu queria fazer esse aprofundamento na discussão saudável para que cada um vote de acordo com a sua consciência obrigado senhor presidente palavra vereador Edmar Rodrigues senhor presidente eu quero que mais uma vez parabenizar o vereador Edson que sempre quando o vereador pede o sobrestamento mesmo que ele seja um tempo maior até aquele tempo sempre eu nem às vezes nem discuto com ele nem peço para diminuir que eu sei a honestidade do vereador Edson e com certeza quando ele pede uma vista ou um sobrestamento ele ao mesmo tempo rapidamente busca a solução para o problema e também tentar sanar aquela dúvida que ele tem eu gostaria de pedir ao vereador Roberto do Bento que tem uma experiência muito grande na questão de doação de imóveis para as empresas que trabalhou alguns anos com muita firmeza eu me lembro trouxe bastante benefício quando eu estava diante daquela secretaria nós acompanhamos o seu trabalho e até parabenizar o vereador Roberto Bento que algumas vezes uma excelência veio aqui a essa tribuna prestar conta do seu mandato lá enquanto secretário parabéns que eu acho que foi o primeiro secretário que eu vi para chegar aqui nessa câmara e fazer uma prestação de conta dos seus trabalhos diante da secretaria eu gostaria de pedir ao vereador Roberto Bento que até tirasse o pedido sobre o estamento o vereador Edson fez a legória deu uma aula para nós sobre os projetos que é um projeto que não traz nenhum prejuízo nenhum transtorno nem para essa casa nem para o município senão o vereador Edson com certeza estaria liberando esse projeto ou senão que o vereador então peça até sete dias porque aí dá tempo dele estudar mais o projeto ter um conhecimento maior para que não traga um prejuízo também para essa empresa que quer fazer esse trabalho ou eu peço sete dias sete dias para esse projeto para que nós possamos voltar na próxima reunião talvez ou assim que vossa excelência achar que já foi liberado que tem já um conhecimento maior do seu projeto para que nós trazemos nenhum prejuízo nem para a administração e também nem para o empresário então gostaria de pedir a vista de até sete dias senhor presidente considerando então o pedido de até sete dias vereador Edmar Rodrigues aqueles que forem favoritos a palavra senhor presidente como estão a palavra vereador Edson Souza senhor presidente porque esse projeto na última sessão ele envolveu sete projetos porque na última sessão eu pedi o futuro de vista então eu queria saber se o vereador Roberto Bento está seguindo o lastro ou só está pedindo o 062 porque os projetos são todos da mesma natureza eu pedi o presidente na época então eu queria só para saber se eu voto porque hoje eu estou se ele está pedindo o 062 ou do 062 ao 70 vereador Edson gostaria apenas de informar a vossa excelência que as naturezas dos projetos são diversas considerando que o 62 o que está sendo discutido ele trata de uma autorização de uma dação em pagamento os demais são nova redação a projetos que foram doação no ano passado então caso vossa excelência queira estender esta estender esse pedido de adiamento temos que aguardar o momento oportuno porque as matérias são distintas com certeza o presidente eu até agradeço vossa excelência a crítica porque o que nós estamos fazendo é alterando isso nós estamos alterando nós estamos legalizando isso é uma casa de leis então até gostei da aula jurídica de vossa excelência que é isso mesmo porque se nós estamos alterando é alterando aquilo que não está dentro da realidade mas em todo momento oportuno eu manifesto palavra senhor presidente palavra vereador Roberto Pedro Bento eu concordo com o vereador Edmar eu acho que sete dias dá para olhar essa questão minha preocupação maior Edson é com as empresas que estão paradas lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico agora os projetos além de ser imoral caracteriza a compra de voto caracteriza a compra de voto nem esperou passar a eleição para mandar o projeto isso aqui é imoral é ilegal e caracteriza a compra de voto e além de vossa excelência questionar a lei eu faço questão também de questionar a lei número 9.504 de 30 de setembro de 1997 que estabelece normas para as eleições no artigo no artigo 73 parágrafo 10 exatamente fala isso que no ano em que se realiza eleições fica proibido a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da administração pública exceto nos casos de calamidade pública é de estado de emergência ou de programas sociais autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior então senhor presidente é além de ser inconstitucional é imoral é imoral mas a gente está e isso para os outros projetos que vossa excelência questionou agora essa dação em pagamento se está gerando emprego pode até ser mas não pode olhar o lado de um empresário tem de olhar o lado dos empresários na questão da distribuição da questão do emprego e renda olhando a questão do emprego e renda do município agora não é olhar para o empresário não pode olhar para 30 que está lá nós estamos perdendo 30 empresas então e acho Edmar meu caro líder do prefeito vereador Edmar eu acho que 7 dias dá sim o secretário vir nessa casa e explicar a situação de cada um e quais os projetos que estão em tramitação porque para esse aqui a questão da pintacora a questão da pintacor que nós fizemos relatório e está parado e além dessas duas empresas são 30 que está parado lá são 30 que eu estou sabendo 30 então voto favorável pedir sobre o assamento de vossa excelência com 7 dias mas aguardando a vinda do secretário dessa casa muito obrigado palavra seu presidente palavra vereador Beto Machado seu presidente e senhores vereadores na última reunião que esses projetos tiveram em pauta para discutir e para ser discutido e aprovado ou não eu fiz menção a respeito seu presidente está tendo uma confusão até a respeito do projeto 62 eu tinha algumas dúvidas a respeito no entanto por mais que tenha feito a colocação por parte do vereador Roberto Bento e o questionamento do vereador Edson Souza na reunião foi justamente a respeito da questão eleitoral e naquela ocasião eu fiz menção e vou voltar a repetir a respeito desses projetos esse projeto 062 ele não trata de nenhuma doação isso aqui não é doação 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 realmente a legislação eleitoral e a lei 5.995 não permite então esse aqui é dação esse aqui é uma exceção que inclusive está prevista como já foi lido pelo vereador Edson Souza já tem essa previsibilidade na lei 5.995 e a lei 9.504 não atinge essa lei não atinge esse projeto agora outra confusão que está sendo feita em relação aos outros projetos que ora nós iremos discutir mas já antecipo é que os outros projetos não tratam nem de doação e muito menos de dação porque o projeto esses outros ele tratam tão somente de consertar um projeto de lei que já foi aprovado nessa casa é dando nova redação como por exemplo já li aqui na última reunião o projeto de lei 66 que é tão somente acrescentando uma rua que não foi constada quando nós votamos o projeto original que transformou na lei na lei 7.503 então é tão somente fazendo as adequações para que possa o cartório de registro de imóveis registrarem esses documentos então não existe nesses outros projetos nem doação e nem dação e o outro não fere em nada a legislação nem a legislação eleitoral de 15 de respeito a 9.504 e muito menos a 5.995 está muito bem claro agora eu quero com todo respeito todo respeito ao vereador Roberto Bento dizer o seguinte vereador Roberto vossa excelência tem esse pleito dessas outras empresas mas no meu entendimento como já ocorreu no passado nós não podemos fazer com que uma empresa seja prejudicada na votação do seu projeto em prol de outros projetos que ainda não chegaram ao fim ou estão aguardando a possibilidade de adentrarem aqui no pleito eu acho que esse projeto tem que ser votado já o vereador Edson Souza semana passada buscou que era o único questionamento eleitoral que o Roberto levantou mas nós reequacionamos e essa outra questão concordo com vossa excelência mas no entanto não podemos condicionar a prejudicar uma empresa que está aguardando inclusive na reunião passada os empresários estavam aqui eles estavam presentes aqui saíram cabisbaixo porque a expectativa de que poderia ser aprovado esse projeto e nós da Câmara sem nenhuma motivação agora no meu entendimento porque aprofundei inclusive no que diz respeito à questão eleitoral que eu tinha essas dúvidas e portanto eu acho vereador Edmar que nós temos é que votar esse projeto não tem dúvida ficar mais sete dias para nós protelarmos eu acho que nós já temos é que votar não tem dúvida nenhuma não de que diz respeito à questão legislação eleitoral agora fazer uma barganha de esse projeto prejudicando esse porque o projeto não foi aprovado e isso eu não posso concordar o projeto então houve pedido de vista de até sete dias vereador Edmar Rodrigues aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão os contrários queiram se manifestar não havendo vereadores contrários fica concedido e alertando aos vereadores que pedidos procrastinatórios não serão também aceitos em razão da necessidade do poder executivo de conseguir com as empresas alguma questão ligada à dação em pagamento leitura do próximo projeto senhor presidente nós temos aqui cinco projetos cinco projetos que é o M065 2012 66 2012 67 2012 68 2012 e 70 2012 que estava sob vista do novo colega vereador Edson Souza e que foram liberados para que possam ser apreciados nesta reunião como disse o novo colega vereador Beto Machado quem nos antecipou esses projetos estão somente dando nova redação daquilo que anteriormente nós votamos e de forma que são projetos simples e também estão com as com as comissões de justiça legislação e redação e também com a comissão de administração pública como parecer favorável e podendo os mesmos e podendo os mesmos serem votados em bloco de formas que o novo colega vereador Edson Souza foi liberado e que eles também tem a anuência do do doutor Roberto Franco de Souza que é procurador do município de formas que eles já foram lidos na reunião passada estão em condição de serem votados em bloco se assim a nossa casa entender então em discussão os cinco projetos que vossa excelência lerá emenda deles não é isso? é justamente projeto de lei M065 2012 da nova redação aos artigos primeiro e terceiro da lei número 7.4 494 de 29 de dezembro de 2011 que autoriza o poder executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município para associação de moradores do bairro Jardim Primavera projeto de lei M066 2012 da nova redação o artigo primeiro e parágrafo primeiro do artigo segundo da lei número 7.503 de 29 de dezembro de 2011 que autoriza o poder executivo a doar com encargos imóveis do município para a mita de Ocesano de Vinópolis no bairro Santo André projeto de lei M067 2012 da nova redação o artigo primeiro para o primeiro do artigo segundo e artigo terceiro da lei nº 7.495 de 29 de dezembro de 2011 autoriza o poder executivo a doar com encargos imóveis do município para a associação lixo e cidadania de Vinópolis projeto de lei M068 2012 da nova redação o artigo primeiro da lei número 7.510 de 29 de dezembro de 2011 autoriza o poder executivo a doar com encargos imóveis do município para a associação Vasco da Gama Futebol Clube Projeto de lei AM 070 de 2011 da nova redação o artigo primeiro da lei nº 7.502 de 29 de dezembro de 2011 autoriza o poder executivo a doar com encargos imóveis do município para Divinópolis Esporte Clube portanto senhor presidente esses projetos estão aptos a ser discutidos Em discussão projetos de lei 65 66 67 68 70 palavra vereador Edson Souza senhor presidente senhores vereadores eu estudei esse projeto o vereador doutor Gilberto Machado ele é muito habilidoso ele é meu amigo ele é habilidoso demais se deixar aqui ele leva as trenhas aqui ele leva do jeito que ele quer e do jeito que o governo quer aí ele vira e fala assim é só isso que o governo está fazendo é só uma coisinha ele é muito habilidoso é uma das mãos inteligentes que eu conheço em Divinópolis e o doutor Gilberto quando ele fala assim não é só dar nova redação ora se eu estou corrigindo alguma coisa é porque alguma coisa está errada a causa está errada dar nova redação é o efeito coberto então esses projetos os 65 66 67 68 e os 70 estão em regular perante o estado de direito e o doutor Gilberto muito habilidoso fala assim não é só mudar uma coisinha ele pegar a casa dele mudar só uma coisinha tirar aqui a casa bonita que tem ermita que é uma casa e um lar além de ser uma bela casa é um lar e passar por meu nome é só uma coisinha é isso é só uma coisinha tira o nome dele passa por meu não muda nada então nós estamos tentando arrumar um fato que está ilegal e se está legal aí a doutora Luísa agora acerta acerta e o Roberto Bento porque a lei 6.665 fala fica proibido ortógrafo seção real de direito uso e doação simples no ano que tiver eleição nós estamos legalizando um erro do passado no ano que tem eleição aí sim doutora esses cinco projetos que o primeiro ainda são pagamentos aí sim Roberto você com autoridade mais esses cinco nós estamos cometendo um erro do ano o que o prefeito tem que fazer é enfiar a viola no saco não pode fazer agora e mandar isso pela legislatura futura essa não pode então esse eu vou votar contra porque agride a lei vigente que é a lei 5.995 voto contra os quatro projetos senhor presidente em votação projeto de lei 6566676870 tomara votação 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 encerrada os cinco projetos foram aprovados 6 votos favoráveis e 4 votos contrários justificativa de voto vereador Beto Machado senhor presidente e senhores vereadores o vereador Edson Souza sempre faz esses elogios e eu fico até um tanto quanto emocionado partindo de um homem que eu entendo que é mais inteligente do que eu e tem um respeito muito grande nós tivemos vários embates durante todo esse mandato mas embates salutares e sempre discutindo ideias e nunca pessoas então senhor presidente quando eu disse quando eu disse que eu nesses projetos é tão somente uma alteraçãozinha e que isso pode se transformar em uma doação e assim ferir a lei 5.995 e a lei 9.504 eu tenho que dizer ao vereador Edson Souza que não procede não posso concordar com ele por quê? porque na verdade nova redação e isso ocorre em qualquer documento público tanto no que diz respeito a processos que tramitam no judiciário e aqui também no poder legislativo eu vou ler a lei 7.502 senhor presidente que é o projeto que nós votamos 070 é tão somente para excluir olha aqui conforme escritura pública isso aqui está na lei 7.502 que foi votado era para excluir isto conforme escritura pública de permuta no livro 316 tabelionato de notas de registro civil de pessoas naturais do distrito de Santo Antônio dos Campos e foi só para excluir isso isso é tornar doação meu Deus do céu e o outro projeto que é o 66 que também fui relator que aprofundei é justamente para corrigir que não constou na lei 7.503 situado entre as ruas Recreio rua Maria Augusta Leão e esqueceu-se de colocar a rua Maria Célia Campos e esse projeto veio corrigir isto isso é tornar o projeto como doação e ferir a lei eleitoral e também o parágrafo primeiro que puseram que era para a construção da igreja de São Lucas quando na verdade é na construção da igreja de Santo André então isso é tornar-se o projeto de lei em doação isso não existe no meio do operador direito isso no meio do direito existe então o que ocorreu quando dá a nova redação não quer dizer que o projeto de lei vai transformar uma lei em doação a lei que já foi votada no ano passado é tão somente para corrigir e esses equívocos de redação é tão comum no processo legislativo e por isso tem a consciência de que votei para que pudesse inclusive agilizar e esses que receberam já no passado essa doação antes do processo eleitoral já possam registrar os seus imóveis como a igreja de Santo André como também a associação do bairro Jardim Primavera como é também o DEC de um novo esporte clube já possam fazer isso então portanto seu presidente por isso votei favorável e tenho consciência de que nós votamos o correto tão somente corrigindo erro de formalidade e nada de legalidade agradeço vereador Beto Machado que faz a sua justificativa de voto com muita competência e muito detalhamento ouviremos vereadora doutora Elisa Serri para a sua justificativa também com todo respeito aos vereadores eu acho que a câmara hoje errou feio nós temos aqui uma mesa redonda em que doutora Elisabeth responsável pelo TRE e do Ministério Público doutor Edson Castro falam que não se deve dar em nenhum doar nenhum imóvel em ano eleitoral se fosse vereador Beto legal seria pelo menos imoral que para mim caracterizaria sim uma compra de votos e eu vou pedir o parecer entrar com uma ação no Ministério Público para que ele avalie isso se é ilegal se não pode ser feito se é imoral como que nós temos essa votação absurda que eu ainda olho e falo meu Deus do céu o que que essa câmara vive vive porque pelo menos devia se esperar uma semana até que todos tivessem certeza e consciência do que está sendo passado aqui então nós a mais uma vez compactuamos com o senhor prefeito mais uma vez não pode esperar uma semana eu questionei a várias pessoas essas pessoas tinham dúvida e continua então eu vou já estou falando aqui para vocês que acho que a câmara errou feio mais uma vez fico muito triste de ver esses números aí muito essa aprovação desses projetos e vou dizer que eu vou realmente entrar com a ação no ministério público para investigar isso porque se nós temos aqui um aconselhamento que no ano eleitoral não se pode doar nenhum imóvel nós temos aqui um projeto com doação de cinco e a câmara vota sim o mínimo que eu posso fazer é exatamente solicitar que o ministério público olhe com cuidado isso aqui que foi um aconselhamento de proibido doar imóveis em ano eleitoral então eu já estou dizendo a vocês que lastimo mais uma vez que tenha sido votado positivamente sim nesse projeto que ele tenha sido aprovado justificativa senhor presidente nós ouviremos o vereador Paduani depois vossa excelência gostaria de fazer a menção a presença do vereador eleito Edmar Félix também do vereador Edmar Máximo os dois que já chegam mostrando que querem conhecer a casa nos seus detalhes na sua dinâmica ouviremos vereador Antônio Paduano em seguida vereador Roberto Bento senhor presidente em relação aos projetos que nós acabamos de votar como já foi muito bem dito pelo novo colega vereador Beto Machado nós estamos dando nova redação esses projetos já foram aprovados e ficaram com algo que não condiz às vezes com o teor do projeto então nós estamos o executivo deu nova redação e nós estamos aprovando de forma que esses projetos eles passaram pelo cunho da nossa procuradoria pela controladoria e se eles tivessem algo de errado eu tenho certeza que a nossa procuradoria não ia colocar ele em condição pela legalidade e constitucionalidade de forma que nós por nosso modo de entender esses projetos estão legais tanto pelas pelas comissões como também pelo nosso pelo nosso jurídico e de forma então que esses projetos eu tenho plena certeza pela nossa experiência não pelo conhecimento jurídico que eu não sou advogado mas que eles estão eles estavam aptos a ser votados estavam legais e dentro da constituição de forma então que nós não estamos aqui senhor presidente votando esse projeto do senhor prefeito nós estamos aqui votando projetos para o bem do município e esses projetos eles vão trazer futuramente algo importante para o nosso município se nós estivéssemos aqui disputando entre legislativo e executivo mas nós estamos disputando aqui nós estamos votando aqui algo de importância para a nossa comunidade para a nossa sociedade que estão necessitando e carentes dessa aprovação porque a lei é que dá autorização para que possa então ser feito aquilo que as entidades estão hoje recebendo e de forma então que eu eu tenho tranquilidade não somente pela nossa experiência mas também pela pela liberação da nossa procuradoria e controladoria cumprimento vereador cumprimento vereador paduano em seguida vereador Roberto Pedro Bento meu caro presidente eu entendo que é é inconstitucional porque caracteriza a doação sim então é inconstitucional é ilegal e imoral e passivo de uma ação do ministério público que caracteriza também a compra de voto e peço a vossa excelência e a mesa diretora que assone a procuradoria a nossa procuradoria e nosso procurador em respeito aos quatro vereador que votou contra Adair Taviano doutor Heloísa Serre Ézio de Souza e Roberto Bento que encaminhem essa ação ao ministério público que no nosso entendimento caracteriza sim compra de voto é inconstitucional e imoral muito obrigado nós queremos vereador Roberto Pedro Bento também vereadores que votaram contra dizer que os cinco projetos eles tinham o parecer favorável da comissão de justiça e o parecer foi prolatado pelos órgãos competentes que tiveram todo o cuidado em ver a questão da legalidade ver a questão também da competência da constitucionalidade quero apenas dizer que um dos projetos por exemplo 65 ele vem assinado pela comissão de justiça cujo o procurador legislativo municipal doutor Roberto Franklin que é muito criterioso é muito competente e é reconhecido em toda a região como um dos profissionais mais gabaritados ele assina o parecer juntamente com o vereador Antônio de Lisboa Paduano Pereira um vereador de 40 anos de vida pública e doutor Gilberto Tavares Machado que é um advogado de renome na nossa cidade sendo também pessoa da mais ilibada reputação não tendo dúvida sobre a legalidade mas se vossa excelência entende que os cinco projetos estão eivados de algum vício de alguma inconstitucionalidade vossa excelência pode fazer o requerimento direcionado a esta presidência que nós tomaremos as medidas necessárias para que tudo ocorra dentro da legalidade e constitucionalidade o Roberto Pedro Bento é um vereador também atuante de cinco mandatos sendo destaque nessa casa mas para que possamos tomar as medidas que vossa excelência solicitou é necessário que faça por escrito para que a gente dê andamento eu agradeço quero solicitar ao vereador questão de ordem vereador Beto Machado senhor presidente eu quero tão somente somar as palavras de vossa excelência dizer que o nosso regimento é bem claro de que o plenário é soberano desde que seja aprovada a matéria pela maioria simples ou seja pela maioria absoluta a decisão do plenário ele sobrepõe a qualquer outras questões mesmo ainda que nós temos os pareceres de todas as comissões que foram favoráveis principalmente na comissão de constituição e justiça que diz pela constitucionalidade juridicidade e a técnica legislativa e além do mais como já é previsto no nosso regimento o plenário é soberano a decisão do plenário então portanto mesmo que o vereador Roberto Bento que eu tenho um respeito muito grande por ele grande amigo e irmão mas eu acho que a decisão já ultrapassa as questões relacionadas com o que diz respeito ao poder legislativo qualquer outro tipo de questionamento agora cabe ao poder judiciário através de uma ação direta de inconstitucionalidade porque aí sim através do poder judiciário vai decidir se realmente a matéria é inconstitucional ou ilegal ou seja já está ultrapassada no que diz respeito a questão porque o plenário é soberano muito obrigado senhor presidente agradeço então os esclarecimentos do vereador Beto Machado solicito ao secretário a leitura do próximo projeto comunicamos a presidência que não existe mais projeto o impacto para ser discutido não havendo mais projetos eu agradeço o vereador paduano pela pela presença como secretário ad hoc competente vereador de 42 anos de vida pública passaremos então a terceira parte dos trabalhos não havendo então nenhum outro expediente para a ordem para a reunião de hoje agradecemos aos senhores vereadores também aos ilustres visitantes destacando que tivemos a presença de três vereadores eleitos Edmar Máximo Edmar Félix e também do vereador Periquito Beleza dizer que a todos que assistem pela TV Câmara e também pela NET Câmara e recebam nosso reconhecimento agradecer finalmente a Deus por ter iluminado a condição dos trabalhos nessa casa obrigado e boa tarde e a todos que assistem Obrigado.